Então eu começo aqui. Isso é pra achar a voz, é o diapasão, né? É, a gente baixa o santo, né? Você tem que fazer um... Baixar o santo. É, quando eu dublava o mic, eu tinha que falar sempre antes. Uh, Pluto, uh, 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 Pluto, Pluto. Se eu não falasse esse Pluto, Pluto, agora não vinha. Pobre Esponja é a mesma coisa. É, né? Eu fico... Ei, Patrick, eu fico... Olá, humano. Bem-vindo a mais um Misológico. Você sabe que aqui a gente cria o bicho solto, né? Por favor, se inscreva, se torne membro, ativa o sininho pra você ficar sabendo quando tem novidade aqui. E durante o nosso papo, deixe o seu comentário, que é muito importante a sua opinião. Olha só, a fera de hoje é ninguém menos que meu amigo Wendel Bezerra. Porra, Wendel. Finalmente, hein, cara? Pelo amor, como nós estamos conversando. Eu estou cercando esse cara. Se você ver o meu histórico... Era um papo de louco. No meu WhatsApp com esse cara, nossa senhora, mas eu ganhei ele pelo cansaço. Mas era engraçado. Eu estava pensando nisso vindo pra cá. Pensando nisso vindo pra cá. Que você me mandava uma mensagem, aí às vezes eu demorava dois dias, aí eu respondia. Aí você também sumia. Aí eu falava, caralho, Niso é louco. Aí o Niso, mas então continuava o assunto como se a gente tivesse falado continuamente. Como se não tivesse esse... Aí nunca dava certo, nunca dava certo. Teve uma vez que deu certo, aí acho que eu tive que cancelar. Aí eu falei, puta, agora ferrou. O Niso agora vai falar... Imagina, cara, eu sei que essa vida... Aí deu super certo. Que bom. Que bom, cara, que você está aqui. É, estou feliz, obrigado. Wendel, você é considerado o Tony Ramos, o... São os pelos. O Rony Vó da dublagem. Você é aquele cara que todo mundo ama. Ninguém, nunca ouvi ninguém falar... Ah, o Wendel, o cara é meio... Caralho, você é sensacional, cara. É, eu não vou concordar com você, porque... Porque não pode, você pega mal, né? É, fica meio arrogante. Mas você sabe, né? Mas eu realmente tenho uma boa relação com quase todo mundo, com as pessoas com quem, obviamente, às vezes você tem um porém ou vice-versa. Isso aí todo mundo. Ainda assim, exato, eu sou muito respeitoso, educado, né? Com o meu estúdio, eu... Cara, faz parte da minha ideologia profissional de que as pessoas sejam bem recebidas, bem tratadas, respeitadas, que, pô, tudo que eu aprendi... Eu comecei criança, né? Como ator, como dublador, enfim, nessa vida nossa doida. E eu dei sorte, assim, de estar sempre com pessoas muito boas, muito profissionais. E acho que, como eu era criança, adolescente, as pessoas eram muito generosas comigo. E isso me formou nesse meio, artisticamente. Então, eu respeito muito o ator, o artista, entendo os anseios e tal. E quando eu estou dirigindo, quando eu estou dublando, eu não levo o meu diretor ou o meu currículo, a minha história, para a estante, eu estou ali a serviço do diretor e tal. Então, acho que tudo isso me ajuda a ter uma boa relação. Isso é índole também, né? Caráter, né, cara? É, minha mãe também foi muito bacana nesse aspecto. E é engraçado a gente estar discutindo isso aqui. Isso é uma coisa... Normal. Uma regra normal, né? Mas você chama atenção... Exato. Quando a pessoa é assim, né? Eu falo isso para os meus filhos. Falo, gente, as pessoas são tão complicadas ou tem tantas... Que basta você fazer o mínimo que você já se destaca, já consegue muita coisa. Ah, que cara legal! Sim! É o político, né? Volte em mim, eu sou honesto. É. Mas tem que dizer isso, né? Não é uma prerrogativa básica, né? Do ser humano. É muito louco. Você começou mesmo, começou antes, né? Teatro, TV, né? Com quantos anos? Quatro anos. Nossa senhora. Eu dei sorte, cara. Eu comecei sendo filho da Bibi Ferreira e do Francisco Milani em A Gota d'Água, do Chico Barco de Holanda. Você falou que a Bibi te pegava no colo, né? Bibi te... Eu, às vezes... Faz tempo que não acontece. Mas, às vezes, eu, em algum lugar, eu sinto o cheiro dela. Porque eu ficava muito no colo dela. Ela gostava de mim, eu era filho dela na peça, e eu gostava dela. Foi a primeira coisa que eu aprendi a escrever. Foi Bibi, porque ela me ensinou duas montanhas, um prazinho. Aí foi a primeira coisa que eu escrevi num papel. Foi Bibi. Então, era muito legal. A Bete Caruso... E o olfato, ele remete muito, né? É. Impressionante, né? É muito louco isso. Você sente aquele cheiro, você vai lá atrás e fala, cara, isso me remeteu a... Deve ser o perfume dela. Acho que sim. Acho que sim. Era um cheiro, como é que se diz? É muito peculiar. Eu nunca senti em outra pessoa. Sei, sei. Então, é uma coisa gostosa, uma lembrança gostosa que eu tenho. E aí, comecei nessa peça. Na verdade, meu irmão foi chamado ali pra fazer o teste. Aí, chegou lá, precisavam de duas crianças. Aí, minha mãe falou, ó, tem o outro aqui, né? A gente precisa de dinheiro e tal. Tem o pequenininho aqui, né? Que eu sou o mais novo. Aí, tinha que falar, mamãe, estamos com fome, queremos comer. E a outra foi a mamãe que mandou. E aí, falei. Pô, moleque aí, vai. E aí, ali, eu aprendi a tomar. Aprendi. Eu nunca mais tomei. Mas foi uma época da minha vida em que eu tomei bastante Coca-Cola com café. Porque eu sentia sono. E aí, quando ia chegando a hora do espetáculo, metiam Coca-Cola com café. Era hora de você dormir, né? Exato. Era hora de, né? Exatamente. Porque era um espetáculo adulto e tal. E aí, foi muito... Foi uma experiência muito mágica, eu acho, assim. Sim. Da minha leve, vaga lembrança. Eu lembro que era algo em que eu me divertia. Era um ambiente que eu curtia. Aham. E aí, eu decorei o texto, os tipos. E aí, às vezes, nos bastidores, ou quando tinha reunião, eu imitava eles. Eu imitava cenas e tal. E aí, acho que isso me ajudou porque depois teve um teste por uma peça chamada Tistu, o Menino do Polegar Verde. Tinha o Menino do Dedo Verde, né? Exato. Aí, tinha... O personagem tinha seis anos. Aí, fui fazer o teste. Só tinha criança de dez, onze, doze, óbvio. E aí, tinha um moleque de seis, que era eu. E eu cheguei... Minha mãe era fora. Eu cheguei pro teste, eu tinha decorado o primeiro ato inteiro. Então, eu já cheguei com o texto aqui. E os outros moleques, acho que rateavam. Aí, precisava ter o teste de canto. Eu cantava. Aí, precisava de dançar. Dançava. Aí, o diretor, que era o Silnei Siqueira, louco, né? Porque, como é que você vai botar um moleque de seis anos pra protagonizar um espetáculo com 25 atores? Mas, ele apostou. E aí, puta, ali foi. Ah, que maravilha, cara. Você falou no Milani, ó. Você que tá nos assistindo, Francisco Milani, fazia na Escolinha o Pedra 90 Só Enfrenta Quem Aguenta, o seu Pedro Pedreira. Foi um dublador, assim, nossa, o Milani era... Era o Magnum, não era? Era o Magnum. A primeira vez que eu entrei na Herbert Richas, tava dublando o Magnum e tava o Milani na... Que fala estante, a gente fala bancada, né? Falava bancada. É, que é estante, né? São Paulo. Tava o Milani, tava o João Turelli fazendo o Magnum. Foi uma série maravilhosa. E era 16 milímetros ainda. É mesmo. Você deve ter pego também, né? Sim, eu gravei algumas coisas na BKS. Sim, sim. Era em película, né, cara? Película. Na Álamo também. Estúdio escurão, né? Exato. Que ele refletou. Estúdios enormes, né? É, e muito ruim a imagem, né? A qualidade da imagem ruim. Hoje eu tava ferrado, porque naquela época eu enxergava bem, né? Aham. Hoje sem os óculos. Aí é tarde de ter que botar óculos, né? Como evoluía, a dublagem evoluiu muito, né? A parte dinâmica. Porque quando eu fui, nesse dia que eu fui lá, eu fiquei muito chocado como era precário. Sim. Você fala, Herbert Ries era o maior estúdio da América Latina, né? Ele dominava 80% do mercado inteiro. Os 20% eram pros outros estúdios, do Rio e pra São Paulo, né? Então você imaginava que seria um... Como se fosse um estúdio de música. Quando você ia ver estúdio de gravação de música, era dentro da tecnologia da época, era meio forradinho. Lá era aquela parede com aquele isolamento de papelão, todo furadinho, lembra? Sim. Meio caixa de ovo. É, descascando. Eu falei, se o melhor estúdio da América Latina é esse, como será o pior? Meu Deus, eu fiquei muito chocado com isso, cara. Sim. Muito chocado. Mas aquele mundo me fascinou, eu adoro coisas malditas, né? E a dublagem nessa época, que foi em 83, você sabe, era uma coisa ainda obscura, não era uma coisa respeitada como é hoje, né? Não, era quase muito tido como um subproduto. Exatamente, era uma coisa menor. Dentro do meio artístico, inclusive, era considerado uma coisa... Ah, você faz dublagem. Eu lembro uma vez, e não faz tanto tempo, fazer 15 anos, aí o garoto de 20 que está assistindo a gente fala, porra, não faz muito tempo? 15 anos. Ah, para nós não foi ontem, né? Mas é isso, faz uns 15 anos, eu não lembro. A dublagem já pagava bem, quem estava inserido tinha um volume de trabalho bacana e tal, e aí eu lembro que eu fui fazer um teste de locução, e era um teste grande, então tinham muitos locutores, tinha muita gente, gente que eu conhecia e tal, e aí em algum momento começaram a falar de dublagem, e eu quietinho, normalmente eu fico quietinho no meu canto, se não tem conversa eu não sou o cara que puxa e tal. E aí começaram a falar de dublagem, e aí tinha uma locutora e mais uns dois locutores que começaram a falar de dublagem, não, porque eu não faço, não sei o que, porque minha hora não custa 150, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu pensando, eu ganho mais do que todos eles aqui nessa sala por mês, e eles estão meio que diminuindo o meu trabalho por ainda ter essa visão de uma sub-arte. Aí quando eu sempre cito seu pai, sempre cito seu pai, é porque eu falo, quando o Chico Anísio falou isso, 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 o status começou a mudar, porque as pessoas começam a dizer, pô, peraí, se esse cara falou que a dublagem é a arte mais difícil do ator, e começa a descrever o porquê, aí sim, alguns críticos começam a falar, nunca tinha pensado, é verdade, ele era um grande admirador da dublagem, valorizava bastante, ele adorava a dublagem, porque ele é escola do rádio, Exato. E ele falava que a dublagem é o novo rádio, né? Ele tinha um poder vocal absurdo, Exatamente, você foca tudo ali no vocal, e quando começou a dublagem, era a galera do rádio, né? Sim. Pensaram, pô, vamos chamar o pessoal do rádio, que é o pessoal que sabe interpretar com a voz. Trabalhar com o microfone. Exatamente, então a dublagem ela veio, ela é um subproduto, vamos dizer assim, do rádio, né? Hoje já não é nem tanto, porque antigamente também gravava todo mundo junto, Exato. Você aprendia muito mais, você via os outros fazendo. Eu não sei como é que era lá no Rio, mas aqui em São Paulo o pessoal fumava fumava dentro do estúdio. Dentro do estúdio. O Drummond, o seu peru, Orlando Drummond, foi um dos grandes batalhadores, assim, de... Tirar. ...campanha, ele fala, cara, não dá. Porque quem não fuma, meu amigo... Não tem nexo, né? Um negócio fechado, sem ventilação. Duas pessoas fumando dentro do estúdio. É, tinha uma diretora, Neide Pavani, adorava ela, adorava, me ensinou muita coisa. Ela gostava, isso que eu falei, acho que eu era criança, as pessoas eram muito generosas e eu acho que eu tive a boa sorte de eu ser um garoto que aprendia, eu observava, eu ouvia as pessoas, né? Tanto que eu lembro muito dela me falando algumas coisas, ela me falou até sobre como devia ser um diretor de dublagem quando eu tinha ainda 10 anos de idade, mas eu lembro. E ela me dava carona pra ir embora, mas ela fumava o dia inteiro dentro do estúdio, ela nem saía do estúdio, era cigarro e café, cigarro e café, e ela era linhadura, ela dava uns esporro na galera. Isso aí. Calma, eu esqueço, da Mata, Newton da Mata, com um cinzeirinho ali, fumando, Marcos Miranda, a mesma coisa. Nossa, era um inferno, né, cara? Sim. Era um inferno, né? E o mundo era louco, né? Avião. Sim, em qualquer lugar. Avião, fumante ou não fumante? Porra. Da poltrona 20 pra trás, aqui ele tá na 19. É. Não tem sentido. Não, e o cara vai soprar pra trás, né? Só o frente. Pra trás, a fumaça volta. Porra. Inacreditável. Mas olha só, o meu pai, com certeza, ajudou, né, com o cara, com o respeito que ele tinha, mas eu acho que o grande divisor de águas que a dublagem, hoje tá no mainstream, né? Hoje a dublagem, porra, todo mundo quer fazer, tem, né? Acho que foi o movimento. Os famosos pedem pra fazer. Sim, sim. Também com o que eles ganham, né? Mas eu acho que foi o movimento nerd geek, né? Sim, também. Que fez com que... Foi uma junção de coisas, né? Internet, o nerd que deixou de ser aquele nerd pejorativo. Exatamente. E passou até uma... Tem uma concepção inversa. Sim. Que é real. É aquela história, não sacaneie o teu amigo nerd porque um dia ele vai ser seu patrão. Exatamente. Então, eu acho isso. Foi uma junção muito grande de coisas. Internet, cultura pop, cultura geek, coisas que a gente fazia, que pra gente era o nosso trabalho curriqueiro. de repente viraram clássicos. A gente nunca imaginou que aquilo que eu tô fazendo é um clássico. Tem gente que fala assim, nossa, dublagem de Caverna do Dragão devia ser uma coisa incrível. Eu falei, cara, assim, a gente fazia com gosto. Sim. Era um desenho pra globo, um personagem de bons, mas não tinha essa coisa de todos, de mãos dadas. Ninguém sabia que tava fazendo história. Tava vivenciando... Exato. Ninguém sabia. Exatamente. E... E que mais? E... Ah, acho que o crescimento, né, da... Porque a gente dublava, tipo isso, pra globo, pro SBT, pra cultura. Foi aumentando cada vez mais. Aí veio... E o streaming, né? DVD, o cinema, lembra? Eu lembro de assistir o Homem-Aranha e o Superman no cinema quando eu era criança. Legendado. É, não tinha. Eu nem sabia ler. Esses caras não tavam nem aí se é pra criança ou não. Hoje não. Filme pra cinema era assim, os filmes do Disney, da Disney, aí tinha uma ou outra animação. Exato. Dessas. E era só férias, né? Saía nas férias filme pras crianças. Filmes por ano, assim. Exato. Hoje você tem a opção pra todos, praticamente, né? Então, tudo foi fazendo, colocando a gente em evidência e acho que a internet trouxe isso, né? Tipo, porra, esse cara aqui é o Niso, esse cara aqui é o Dumont, tirou do anonimato também, né? O poder da internet. Uma coisa que eu sempre falava, assim, o charme de você querer conhecer o homem por trás da voz, né? Quem é aquela pessoa, né? A internet tirou um pouco isso. Você vai lá, clica o nome do cara, tá lá, você vê quem é. Antigamente era um mistério, né? E deve ter acontecido com muita gente. Comigo aconteceu. Não digo que eu mudei a forma de trabalhar, mas a forma de pensar. porque, assim, você tá no teatro ou na TV, você tá lá. Não tem conversa, você tá lá. Então, você precisa fazer ali o melhor que você pode fazer. Na dublagem, você tá cansado, você tá triste, você tá bravo, você bateu o carro, isso não te pagou, não sei o quê, você fala, tá bom, vou fazer o arroz com feijão aqui e vou embora. E ninguém vai saber. Mas quando já começam a reconhecer tua voz, sabe que essa voz tem nome, sabe que esse nome tem rosto, sabe que é você. Então, já não é mais assim. Apesar de você não estar aparecendo, a qualidade do seu trabalho, ela vai aparecer e vão saber que é você. Exatamente. isso foi bem determinante pra mim, pessoalmente, porque tinha isso, como eu fazia TV, fazia teatro, essas coisas todas, às vezes eu tinha uma preocupação de entrega maior do que, de repente, eu tinha todos os dias dublando. E isso mudou quando eu criei essa consciência. tipo, opa, não, peraí. Já me reconhecem. O volume de coisa que a gente faz em dublagem é infinitamente maior, né? Exato. Ainda tem isso. Sei lá, você às vezes em... Às vezes não. Um dublador que está inserido bastante mesmo no mercado em seis meses ele faz mais personagens do que o... Sei lá. Você faz quatro, cinco escalas por dia quando o mercado está bem aquecido, né? Sim. E também tem aquela diversidade enorme de tipos de... De personagens. De filmes, né? Então, por exemplo, é claro que a gente tem um padrão mínimo de qualidade, né? Aham. Você vai fazer um desenho que vai passar na Gloob sete horas da manhã para uma criança de quatro anos. Não estou dizendo que você vai fazer de qualquer jeito. Sim, mas não tem a mesma entrega artística. O que você vai fazer é quando você vai fazer um longa para cinema, que é uma coisa que você sabe e até pela facilidade, né? Às vezes é muito fácil de fazer aquilo, pelo menos para você que já tem experiência e tal. Então você não precisa suar tanto. É mais fácil, vamos dizer assim, né? É. Exato. É muito louco, cara. E uma coisa que você sempre fala, diversidade na dublagem é fascinante, né? Porque você faz... Tem gente que fala assim, eu quero fazer dublagem, eu quero fazer anime. Não, você vai fazer anime. Vai fazer anime, vai fazer reality show merda, vai fazer aqueles documentáriozinhos de crime, você vai fazer séries maravilhosas, filme que ganha o Oscar. Se ela dança, eu danço 43, né? É, exatamente. E papéis pequenos, grandes, né? Exato. E uma coisa que eu acho muito legal para o ator, a dublagem, é que ela te permite fazer personagens para os quais você não seria chamado nem para o teste. Porque às vezes é um cara muito alto, tem que ser baixo, tem que ser forte, tem que ser... Não, e realidades muito diferentes, né? Que eu falo assim, as pessoas falam, ah, o que você mais gosta de fazer? Então, cara, é tudo tão diverso, mas a dublagem nos leva para um mundo meio que paralelo, né? Que é o mundo dos tiras, né? Que é o mundo... Quando eu vou fazer um detetive, quando eu vou chegar aqui e vou falar, polícia de Nova York, mãos ao alto, nunca. Verdade. Porque é totalmente fora da nossa realidade, mas um pirata. Sim. Coisas que são muito fora do nosso, né? Verdade. Da realidade do nosso cinema, do nosso audiovisual, né? Então nos leva para personagens e atores, né? Sim, sim. E sempre muitas surpresas, né? Não, exato. Às vezes, hoje, eu me emocionei no estúdio, porque aquilo que a gente estava conversando, né? Falei, pô, estou numa semana difícil, caótica, e é só terça-feira. E aí, o personagem tinha um filme muito louco. É um anime, mas é um longa. Não, isso é pleonagem, um anime louco, não precisa nem dizer que os animes são muito loucos, né, cara? Muito interessante a história, muito, muito, muito interessante. E aí, o meu personagem tinha uma fala que eu até fotografei, e hoje, especialmente, ela me bateu, né? Aí, eu fiz assim, aí a diretora percebeu, né, que eu ia chorar. Achei que eu estava disfarçando bem, mas ela se emocionou, não sei o quê, que era algo assim, a esperança é o sonho de um homem que está acordado. E eu achei bacana, a frase na hora me bateu, porque eu falei, pô, é isso, é isso, você está sonhando com algo, mas você não está dormindo, então você tem esperança, achei bonita a frase. É o que nos move, né? É, exato. É o que nos... Eu achei bonito. Então, é isso, a gente lida com surpresas, né? Às vezes, e era um personagem de meia horinha de gravação. Então, era bem pouco, aí já achei interessante a história, mas é um anime, aquilo que a gente estava falando. Pô, a dificuldade aqui vai ser sincronizar, porque, né, nunca dá muito certo o texto com o movimento labial, as pausas e tal, e aí, de repente, vem uma frase que, porra, foi feita pra você naquele momento, naquele dia, é muito legal. Mesmo com a dificuldade do anime, que é... É muito diferente, né? O jeito de se falar. De falar. Daqui pro oriental, né? Mas pelo menos, o resultado final, como é aquela boquinha de animação, fica bem, encaixa bem agora. Você dublar filme, live action, oriental, cara, é muito difícil. Porque não encaixa, né? Porque eles interpretam de uma forma muito diferente. As expressões, né? E o movimento, às vezes, eles falam... Exatamente. Como é que você cobre aquilo? E às vezes, você precisa de mais coisa pra você traduzir uma fala pequena, você precisa botar mais palavras em português e o tradutor não tem tempo pra chegar e falar, não, peraí, deixa eu adaptar aqui, o cara vai no automático ali, coitado. Vamos perder uma hora pra pensar nessa frase. Não, porque é muito industrial, né? Sim. E é engraçado que essa coisa do... da língua, né? Da... Forma de falar. Da dificuldade cultural também, de você passar uma mensagem, é bem difícil, né? Então é um trabalho que... que mexe com a cabecinha da gente. É o que eu costumo dizer, a dublagem, por melhor que seja, principalmente no live action, ela tá alterando, né? Sim. Ela tá adulterando a obra porque você, como ator, você tem que criar, né? Sim. Você dá a tua... Tem que dar o seu... Tua verba artística. Tem que dar o seu molho ali, então isso vai de uma certa forma. De certa forma não, isso tá adulterando o trabalho original que existe. Às vezes pra melhor. Sim. Muitas vezes pra pior, mas... Eu vejo que, assim, a parte mais importante é a comunicação. Então, às vezes, exato, você tem que alterar pra que haja... Um entendimento. A mesma risada, né? A mesma lágrima, ou a mesma realidade... Ah, entendi. Isso aqui é tão pesado quanto isso. Eu dublei um filme que tinha uma cena, era uma série, na verdade, do Kevin Hart. E aí tinha uma cena, porque lá, o nigger é muito ofensivo. Sim. Num nível que, pra gente, não tem uma palavra... Não tem uma palavra aqui. Tão agressiva e pesada. Então, foi bem difícil de adaptar isso, porque envolvia um branco que falava... Eles chamam até... Eles nem falam. Eles falam any word. Sim. A palavra com N. Sim. E ele tava imitando o negro falando. Só que só o fato dele imitar era muito pesado. E o cara perde o emprego. Enfim, acontece um monte de coisa. Achar como que a gente podia adaptar aquilo o mais próximo possível daquela realidade pro público brasileiro entender... Você tem que ofender, porque é o intuito ali da cena, e aí não tem uma palavra. É, porque se você falar negão... Ah, não. Exato. Num pé a gente tá... Pô, eu dava como exemplo a música. Lá vem o negão. Então, tipo, isso não vai passar a mesma ideia. Então, foi... Eu nem lembro, pessoal. Qual foi? Eu não lembro qual foi a solução, mas chegou-se lá. É, a diferença da tradução pra versão, quando você tá fazendo uma versão, justamente você tá fazendo a versão em português de um produto que já existe em uma outra língua. Então, você tem que adaptar e rápido, né? Porque, contrário do que as pessoas pensam, não existe preparação nenhuma, né? Ah, era isso que eu ia falar. Exato. Porque você tá triste, que eu falei, você tá triste, você tá chateado, você tá não sei o quê, você tá com algum problema. Você vai ir pro teatro, aí você tá indo pro teatro, você vai chegar lá uma hora, uma hora e pouco antes, aí tem os bastidores, você se concentra um pouco, você vai entrando. Então, você vai virando a sua chavinha. Ou pra TV, ou alguma coisa assim. Você troca de roupa, você, né? Você, às vezes, também prepara o texto, uma novela, né? Por exemplo, você recebe tudo muito em cima, mas você lê o texto, você prepara, você já pensa, né? E tal. Na dublagem é isso, nós estamos aqui, vamos gravar, vamos, pum, de repente é uma cena impactante. De repente, você tem que virar a tua chavinha de equilíbrio emocional num nível que só a dublagem impede isso. Não, isso rápido, né? Porque você pode ter isso tudo que você falou e você ter tempo de pegar aquela cena e assistir. Pô, deveria ser assim, né? Assistir cinco vezes, no mínimo, aquele trecho e burila e discute com o diretor e troca ideia. Não, é? Você tem que ser muito ninja. É. Tem que ser muito... Por isso é que vem a tal da famosa panela, que existe panela em todos os ramos, né? Você vai sempre se cercar daquelas pessoas que você tem mais confiança e tal, amigos, enfim. Isso é normal para o ser humano, né? Sim. O ser humano, ele se agrupa, né? Isso é instintivo. Sim. Mas, cara, você tem que confiar que aquele cara vai chegar naquele espaço de tempo que é apertado, você sabe que se você passar dez minutos aqui, você já sai enterrando, já sai empurrando todo mundo que vem depois. Então, você tem que ser bom e rápido. Sim. Né? Sim. E, cara, isso é muito punk, cara. Eu sempre falo, arte por hora é complicado. É verdade. Né? E para quem está começando, né? Essa pressão é maior, né? Muito maior. O cara está com... Foi se não, como é que é o nome? Que nem do dia. Um tridente, assim. Sim, sim. Te cutuca. Vai, vai. Faz bem rápido. Vai, faz bem rápido. Senão eu não te chamo mais. Hoje, com a tecnologia, o fato de gravar separado, tudo tem um preço. Os dois têm um, né? Suas vantagens e desvantagens. Vantagens de você estar separado ali é que você não tem a pressão da galera em volta. Quando a gente começou, era todo mundo junto, existia muito estrelismo na dublagem, né? Porque as pessoas se sentiam muito ameaçadas com o novo. Aham. Chegava uma pessoa nova, era uma grande ameaça, né? E, pô, você estava ali se matando para tentar e o cara do lado... Tá difícil aqui, hein? Querem ver mais uma? Eu não. Você quer? Aí o cara já se sentia pressionado. Não, vamos gravar. Vamos gravar e se fudia, né? Exatamente. Exatamente. Mas, em compensação, você aprendia mais. Você se convivia muito mais, né? Hoje ninguém mais se conhece, né? É, eu acho que as pessoas mais novas, elas acabam ficando sem referência. Sim. E isso é ruim. Péssimo. Porque eu aprendi vendo os caras fazer. Estavam me pagando... Eles te davam todos os truques ali, né? Eles te davam todos os... Você via o cara marcando o texto, o cara põe uma redadinha, trocando... Ah, pô, que ideia boa, ele trocou isso aqui. Você ia aprendendo. E os legais falavam para você, ó, cara, cuidado aqui, velho. Isso. Você tem o tom aqui, tá... Isso, exatamente. Hoje ninguém tem. Você tem que pegar ali um diretor bom, que esteja afim de te ajudar, senão você tá solto. Não sabe o que tá fazendo direito, porque não sabe mesmo, quando você tá começando. Sim. É um chute no escuro, é. Não, você tá ali vendo turvo, né? Como se você tivesse... Parece... Exatamente. É uma locomotiva passando, né? É, muito louco, cara. Então, isso eu acho uma pena. Agora, pensando fria tecnicamente, eu prefiro gravar separado. Eu também. Porque eu acho assim, não tem o outro pra ver mais uma. Você quer gravar direto, você grava, quer ver... Só até aqui. É, vamos só até aqui. E aí, você acerta, o cara erra. O cara acerta, você erra. Se concentra. E pro diretor é melhor também, né? Porque imagina um diretor... Sim. Você tá vendo cinco pessoas... Administrar uma pessoa já é difícil. Você tem que ver cinco bocas ali, cara. Exato. É coisa louca, né? É impossível, é. Eu também. E a minha teoria... É porque às vezes... Ah, mas poxa... O... Você perde a contracenação... Na minha visão... Não, não é o resultado final. Eu não tô contracenando com você. Eu tô na tela, sendo aquele outro cara lá. Tô contracenando com o Matthew... Seja quem for. Roderick. Seja quem for. Saca? Se eu tô na tela, no personagem, eu tô contracenando com o gringo lá. Não com você aqui do meu lado. Sim, sim. Então... Não, tem uma troca, tem... Pensei no lado mais glamuroso e tal, mas eu tenho certeza que se você gravar um filme, todo mundo junto, e fizer o mesmo filme, todo mundo separado, eu acho muito difícil uma pessoa... Ah, esse foi feito... Não, aqui... Exatamente. Resultado final é igual. Exatamente. Talvez você perceba na qualidade do som. É, é. Porque aí vai estar um pouco descalibrado, né? Vai ter gente mais alta, mais baixo. Um, né? Um mais... Mas em termos de qualidade artística... Pessoal também que parava, né? Porque pra quem não sabe, olha só. Tela aqui, um microfone e um texto. Imagina com cinco, seis ali em volta. Então tinha sempre alguém que se posicionava no meio, né? Que era o que... Não era nem por uma questão de emitir melhor, porque ele queria ver melhor. No meio você vê o texto melhor. E o Isaac Bardavi, ele juntava dois do lado dele e dava uma cotoveladinha assim, tipo tum tum, como quem dizia, chega pra lá. Chega pra lá. Era foda, cara. Agora, queria te perguntar, você assiste dublado? Você prefere ver dublado ou prefere... Prefiro ver dublado. É? Não é corporativismo. Eu tenho miopia. Sei. Então, eu perco um pouco se eu tiver que ficar lendo, vai me cansar mais. Mas, quando eu não tô gostando, aí eu tiro e vejo legendado. Sei. 30% das vezes eu tiro do dublado e ponho no legendado. Mas, por conforto, eu prefiro ver dublado. E hoje eu consigo. É mais fácil, assim, realmente. É. Hoje eu consigo me desligar. Ah, tá. Porque justamente a minha questão é essa. Eu não consigo ver... Eu prefiro ver legendado por dois motivos. Primeiro que eu sou da época sua também que gravava todo mundo junto. Você ficava o dia inteiro ouvindo aquelas vozes. É verdade. Quando você chegava em casa pra ver um filme, você queria tudo menos ouvir aquela... E não é nem as vozes. É um jeito de falar. Sim, sim. Que por mais natural que seja a dublagem, existe um jeito de se falar na dublagem, né? Por mais natural que seja. Então, eu queria ver o Deniro. Eu queria ouvir a voz do Deniro. Sim. Não queria ver a voz do Orlando Prado. Entendeu? Claro, não. Total. E não, e essa outra coisa que eu não consigo, que você consegue é... Mas eu demorei. Eu não consigo ver como público. Espectador. Eu fico procurando. Procurando não. Fico vendo... Isso eu vejo. A escalação já me irrita de cara quando... Olha lá. Não, eu te entendo. Eu te entendo. Mas assim, eu demorei pra conseguir assistir dublado. Sim. Por causa disso. Eu ficava... Era isso mesmo. Já logo de cara, a escala já me incomodava um ou outro ali. Você fica, nossa, isso não tem nada a ver. Aí você já não consegue ver o filme. Porque toda vez que o cara abrir a boca, você fala, puta, não tem nada a ver. Ou você pega ali um erro de português, um erro de não sei o que, aí já começa a me incomodar. Uma inflexão errada. Mas hoje eu consigo ver mais do que antigamente. A animação, eu acho que... Porque o meu caso da animação, ela foi feita pra colocar a voz. A voz. Exato. Como eu falei, o live action, por melhor que seja, você tá, de uma certa forma, adulterando ali o trabalho original. A animação não, ela é feita pra se colocar a voz ali. E muitas vezes, como a gente trabalha muito com isso, muitas vezes a gente faz melhor do que o original. Com certeza. Porque nem sempre eles estão trabalhando com um elenco que trabalha só com isso ou que é bem especializado nisso. Então eu acho que muitas vezes a gente faz melhor mesmo. Sim, sim. Eu dublava um negócio muito legal. Chamava 31 Minutos. Era um tipo um Muppets chileno. Só que pobre. Não tinha... Produção modesta, né? Mas era sensacional. Os caras super criativos. Eram só seis bonequeiros. E tinha tipo 80, 100 personagens por episódio. Então era muito divertido. E aí eles pediram isso. Que fossem gravados só com seis pessoas também pra manter e tal. E... E cara... Ficava muito bom. Porque o que acontecia? Eles eram criativos e bonequeiros. E faziam as coisas engraçadas. Só que a gente fazia voz e interpretação de voz melhor do que eles. Então juntavam o melhor deles com o melhor nosso. Cara, aquilo era demais. Imagino. E o nosso trabalho de voz tem muita tradição. Você viu o Fred Flinson do Marcos Matias? Por mais louco que ele fosse. Sim. Esse eu conheci. Cara, e assim... É muito melhor que o original. Sim. Né? Sim. Ele criou um... Um jeito... E que, porra, parece que... É. Tinha que ser daquele jeito, né? E você vê o original. É o Fred original. Ele fala meio assim, né? Uma coisa só meio... Não tem tanta personalidade, né? Sim. Exatamente. Personalidade. Cara, ele criou uma coisa incrível. Infelizmente, cara, apesar de eu contar uma história no meu show sobre ele, é... Eu finjo o que aconteceu comigo. Na verdade, aquela história... Eu ouvi falar daquela história e não tive a honra de conhecer Martos Matias, cara. Eu conheci. E, cara, é tão engraçado. Porque, assim, é bem isso. Eu era criança. Criança, criança. E eu já achava ele louco. Então, imagina se eu fosse adulto. Porra, ele... Porque, né? A percepção... Dizem que ele era uma figura, né? Figuraça. Loucão, loucão. E ele era da boca do lixo, fazia aqueles filmes, né? Isso. Aqueles filmes brasileiros, né? Isso. O Casa Ré. Aquelas porras chanchadas, né? Cara, essa galera era... Agora, uma coisa que eu noto, cara... Por favor, não me leve a mal, você também não. Se você tem certeza, você vai concordar. Cara, a dublagem... Ela acompanha a evolução, né? Por que era uma coisa mais empolada antigamente que os filmes? O original também era. Eles falavam de uma forma mais formal. Exato. Mas eu vejo que a dublagem de São Paulo, cara, ela evoluiu muito, assim... Também, acho. No que diz respeito a... Porque tinha ainda, na época da BKS, do 16 mil, ainda tinha uma coisa mais que é o jeito paulistano de se fazer rádio-teatro, vamos dizer assim. Sim. Foi a escola que veio. Era uma coisa mais formal, né? Que o paulistano, ele tem um jeito mais, mais, vamos dizer assim... Não diria nem careta. Coisa cultural, né? Aham. Questão cultural. Mas como evoluiu... Mais quadradinho, né? Exatamente. A dublagem do Rio-São Paulo é pau a pau, assim, em termos de... Sim, melhorou muito. Tentando lembrar, assim, né? Eu lembro que teve uma época que a gente começou a tentar dar uma modernizada, assim, na dublagem paulista, ter conversas sobre isso, pelos corredores, no estúdio e tal. E aí havia, tipo, essa comparação, né? E aí se dizia muito assim, ah, filmes de época, São Paulo faz melhor, ah, mas os filmes contemporâneos, o Rio faz melhor. E aí, mas por que isso? Aí começa... Aí acho que as novas gerações, os diretores que estavam afim de abrir o ouvido a isso, foram buscando isso mesmo, né? De uma forma bacana. E aí acho que essa interação que começou a haver entre os dois mercados, sabe? Acho que tudo também foi ajudando. Então eu vejo também São Paulo... É porque era muito separado, né? Eram dois mundos. Eram dois mundos. Rio, ninguém conhecia os dubladores de São Paulo e vice-versa. E vice-versa. Havia até um bairrismo, assim, meio... Existia, existia. Com toda certeza. Bobagem, né, cara? Bobo, né, cara? Bobo demais, né? É. Não, e essa união, cara, porque tem grandes talentos dos dois lados. Exato. Né? Exatamente. E você vê tudo misturado, eu acho muito bom. Eu também curto. De repente você vê o Campanile com a Mabel, com, né? Aham. O público ama. É lógico. E eu acho bom pra gente que você alivia, suaviza um pouco o seu sotaque paulista. O carioca também acaba se preocupando. Porque quando você tá muito ali no seu mundinho, de repente tá todo mundo com um baita sotacão e ninguém nem percebe. Exatamente. Eu acho que não tem sotaque. Sim. Quem tem sotaque é paulista, é gaúcho, é baiano, né? Mas eu acho que... Ninguém acha. As pessoas não acham que... Mas da antiga, eu acho que tem menos sotaque do que quem tá começando agora. Não sei se é um preconceito de velho. Mas, sei lá, você vê o Marco Antônio Costa, o Garcia, eu não... O Márcio, é claro, o Simões, é claro que você vê, o Manolo, que você vê que existe o sotaque. Mas ele é muito... Não é chiado demais. Sim, eu, por exemplo, sempre costumo tomar cuidado com os esses, né? Que é nos esses que chia. Mas é engraçado, no final da frase eu consigo. Se o s é no meio, eu não consigo segurar o x. O s chiado. Mas você falou um costume aqui que eu achei normal. É tipo, no costume ele sai chiado. Mas se eu falar mais, eu consigo botar o mais. Sei, dá uma secadinha, né? Mas lá no meio eu não consigo. Sabe? Sei, sei. Muito louco, né? Eu também... Engraçado, é muito louco mesmo. Tem palavras que eu não vou saber dizer qual agora que às vezes eu preciso fazer o R carioca porque às vezes a junção das palavras deixa feio. Sim. Então eu mando lá um porquê. Mas assim, depende da junção das palavras. Que eu falo, hum, esse aqui vai ficar muito porquê, sei lá. Meu pai dizia que o Brasil é tão diverso que deveria existir uma dublagem para cada estado. Mas é mesmo. Né? Agora imagina, por exemplo, Titanic dublado no Ceará. E assim, eu sou o rei do mundo. Oxe! Esse troço aqui vai afundar, rapaz. Isso é bom demais. Vai ser engraçado, né? Tem umas dublagens assim na internet que os caras fazem de sacanagem. Tem muito de mineiro. Tem um canal, eu não vou saber o nome, que pega várias cenas de filmes famosos e dubla em mineireis. Sim. É sensacional. Tipo, sei lá, 007. Quem é você? Sofia de Sônia. Sofia de Sônia. Sofia de Sônia. E você vê que tem uma galera hoje que é o Fandub, ou Fandub, eu não sei como é que fala. Tem gente boa, né, cara? Tem, sai gente boa. Às vezes me perguntam também. Ah, o que você pensa? Você é a favor ou contra? Tem por que ser contra? A resposta que eu dou é a seguinte. Cara, eu não consigo imaginar o Roberto Carlos ser contra o cara o quê? Exatamente. Porra, os caras estão brincando, estão aprendendo, estão conhecendo a nossa área. Mesmo porque... Amanhã pode vir a contribuir. Até em termos de... Eu tenho muitos alunos de curso que não são atores e que fazem Fandub e que monetizam muito bem, por sinal. Até mais que a gente. E que são talentos ótimos. E lógico que eu vou incentivar, cara. Sim. É um nicho do mercado. Não é legal, sei lá, uma Netflix comprar uma dublagem de Fandub. Aí eu já acho um pouco... Porque aí já não é profissional, né? Exato. Mas assim, cara, eu acho que é legal, acho que tem que ter... Eles passam a conhecer nosso trabalho, passam a divulgar nosso trabalho. Não o nosso trabalho, o que a gente faz, mas como funciona a nossa área, as dificuldades, os permeios e tal. E amanhã podem ser grandes artistas estarem do lado de cá fazendo trabalhos incríveis. Então eu acho legal. Eu acho legal. Não tem porquê não achar, cara. Não tem porquê. É uma bobagem isso. Agora tem um negócio que eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Você não acha que ultimamente está tudo muito... As vozes estão muito padronizadas? Acho. Cara, eu vejo os filmes hoje, como tem muita gente que eu não conheço, porque hoje você não conhece mais ninguém. Exato. Expandiu demais, você só encontra na sala, olha, tudo bom, e não vê mais as pessoas, né? Sim. Antigamente saia todo mundo pra almoçar. Acabou isso, né? Exato. Cara, está tudo igual. Eu não consigo... Eu acho também. Eu não consigo distinguir quem é quem. Eu acho. O que será? Que fenômeno será esse, cara? Agora, que louco, né? Porque você falou, ah, a dublagem paulista, pô, melhorou muito, não sei o que. E eu acho, mas também eu acho isso. Falta um pouco de identidade. Personalidade. Ou personalidade. Acho que um fica querendo imitar o outro. Uma assinatura. É. Acho que talvez passe por aí. As mulheres tem uma coisa que é tudo meio... Ah, pô, fulano faz bem. Um pouco assim, né? Vou fazer igual fulano. Um pouco assim, né? As pessoas não falam assim, sabe? Eu acho que tá aí. Entre personalidade, identidade, fica... As pessoas às vezes querem entrar numa caixinha porque essa caixinha deu certo e não ter o seu trabalho. Uma coisa que eu falo sempre pros meus alunos, cara, olha só, é importante você ter as referências, assistam filmes dublados, você tenha... Mas você tem que ver coisa no original também, cara. Sim. Você tem que ver como é que os atores americanos, franceses, estão interpretando. Pra entender. Pra entender, ver. Também ter eles como referência também. Filmes nacionais. No dublado pode não ser, pode estar com uma leitura completamente errada. Exatamente. Filmes nacionais, novelas, pra você ver os grandes daqui também. Porque a dublagem naturalmente, cara, isso não me exclui, ela te cria muitos vícios. Sim. Eu vejo vídeos antigos meus, que às vezes o pessoal manda, coisas que eu dublei. E eu sei como eu dublo hoje. Eu tenho consciência do que eu faço. E no meio, desde lá de trás, eu sempre fui tido como... Pô, tu ainda é muito bom, ainda é muito bom, ainda é muito... Aí eu vejo coisas... Você fala, eu não era muito bom. É, exatamente. Tá cantado. Teve um dia que eu... Eu não acredito que eu falei essa frase. Eu tava vendo um filme antigo, cara, com a minha mulher, ela falou, nossa, eu vejo essa dublagem sua, e eu tinha muito mais paixão, né? Falei, com certeza, eu tava começando, eu achava aquilo a coisa mais incrível do mundo, mas se você observar, tudo falava meio assim. Era tudo uma coisa que eu falava, sabe? Era uma coisa meio assim. Falei, hoje eu faço muito mais natural. Sai com muito mais naturalidade, muito mais, né? Exatamente. Isso aí é evolução, né, cara? Isso aí é... E o... E esse que você falou também, no original foi mudando. Sim. A escola de interpretação, né? E aí também você vai acompanhando. Por que que nas dublagens mais antigas, por exemplo, tinha aquela coisa, um pouco assim, vamos assim, hein? Porque o americano falava assim, você vai ver os filmes americanos de 1940, falava todo mundo assim. Os caras falavam assim, desse jeito. E o americano tem um jeito de falar, que ele fala desse jeito, né? Que é o jeito americano de se falar. Ei, 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 cuidado aí, né? Ele joga pra cima, ele canta, né? Engraçado que foram décadas pra categoria se desvencilhar disso. Aham. De você ouvir uma prosódia e soltar outra, que é muito difícil. Sim, você tá com aquele som no ouvido, né, cara? É. Você tá com o som no ouvido. É cantar outra música ouvindo... É, exatamente. Você cantar a mesma música... Cantar o brasileirinho ouvindo o hino nacional. Ou então, pior, você tá com o brasileirinho no ouvido, cantado de um jeito, você tem que cantar a mesma música de outro jeito. Exatamente. Em outro... Uma oitava... Uma terça, sei lá. É, é. É difícil, né? É muito foda, cara. Bem difícil. Aliás, eu me destaquei muito na dublagem por isso, trazendo uma forma... Mais... Diferente de falar, botando gírias. Sempre me incomodou demais essa coisa careta da dublagem. E também era porque o mercado, distribuidores, você não podia falar droga, né? Teve filme que eu dublau porque você não podia falar a palavra droga. Um filme sobre tráfico, você não podia usar a palavra tráfico. Teve um dia que eu dublei um filme, cara, que os caras, os traficantes se juntaram lá e fizeram uma feijoada de maconha. Né? E aí tá o pessoal lá comendo a feijoada de maconha, entra a polícia, os inimigos lá de outra ganga e mata todo mundo por causa disso. E aí o distribuidor falou, não pode usar a palavra maconha. Tornou o filme muito mais violento. Porque os caras eram saindo matando todo mundo porque estavam comendo uma feijoada. Cacete. Porra. Absurdo. E teve um outro só pra ilustrar, o Vitor Berbara, que era dono da VTI. Sim. Ele era o dono da Viacom, né? Não, da Network. Sim. Distribuição Network. Lembra? E era aquela série duro na queda. Sim. Lembra? Com Lee Majors, que era um dublê emitido a detetive. Eu gostava. E era a mesma coisa. Era um capítulo sobre tráfico de cocaína. Não podia falar cocaína, lógico. Não podia falar droga. E só podia contrabando. Contrabando e tráfico são coisas completamente diferentes. Mas é contrabando de quê? Aí ele falou de criptomita. Criptonita com N. Eu sei que é o que mata o super-homem. Agora, criptomita com M. Eu nunca fico com um filme de tráfico de criptomita. Olha que doideira. Cara, isso não dá pra defender. Não, não. Não dá. Nessa hora, o que é que você... Não, porque não tem o que discutir, velho. Eu já me recusei três vezes. Mas depois de anos, né? Já quando você estava estabelecido, né? Já me recusei três vezes a fazer a correção que pediram. Eu lembro que uma vez, eu até falei do Rio de Janeiro. Porque estava pedindo pra eu... Putz, eu não lembro o que era pra eu trocar. Acho que era bunda. Putz, era bunda, cara. Pediram pra eu falar traseiro. Ora, vamos. Mas eu escrevi um e-mail. Não vou refazer, não sei o quê. Traseiro é muito dublagem. Aí eu falei, é por isso que falam da dublagem de São Paulo. Porque é minha voz que está lá. Mas não é só de São Paulo, não, cara. No Rio tinha esse problema também. Ah, não, sim. Mas eu quis tentar usar isso como... Mas eu mudei. Eu troquei... Porque ele falava, tá vendo aquela mulher ali? Aquela com cara de quem lambeu o rabo do mendigo? Acho que eu falei rabo. Não lembro. E aí eu mudei pra lamber o suvaco de um mendigo pra mostrar que ela tem uma cara de quem lambeu algo nojento. Mas assim... Não muda o contexto e fica agressivo. E o meu personagem, ele era escrotão. Ele era agressivo. Tinha que ser uma coisa escrota, né? Então ficou... Adaptou bem. Fala traseiro, cara. O bumbum, né? É um desrespeito com a obra, com o público, com o artista. Ainda bem que isso mudou muito, 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 muito. Agora, ainda tem, por exemplo, eu dirigi agora há pouco tempo uma série de gangues, onde, logicamente, se falava muito palavrão. Você não podia falar idiota. Porque o distribuidor acha que idiota é uma coisa pejorativa, que você está ligando... Capacitismo. Exatamente. Porra, bicho. O cara está falando os maiores, xingando com os maiores palavras. Você não pode falar idiota, cara. Aí fica uma coisa careta, quadrada, né? E que dá margem pra críticas pertinentes. Sim. Isso também foi bom pra dublagem. A internet. Teve... Eu não sei que série que é, mas acho que talvez no ano passado, uma série porque é isso. Hoje os caras sabem. Antigamente você ligava lá a Globo, via o que passou e acabou. Você não vai ver de novo. Ninguém sabe nada a respeito. Sim. Então, poxa, uma série lá que aí os caras sabem qual é o perfil do personagem, qual é a história, os porquês, os conflitos. E aí os caras aliviaram tudo na dublagem. E deu uma merda porque a internet foi toda em cima do distribuidor. Porque não, esse personagem ele é preconceituoso. Ele não dá pra amenizar. Ele tem que ser muito escroto até pra mostrar que isso não é legal. Foi concebido assim o personagem. Exato. Não importa nem qual é a mensagem, qual é o... Não cabe alguém numa mesa dizer, não, não, isso daí não é legal você falar. Não, aquilo é um personagem. E é através desses personagens. Porque você não pode pensar que eles são exemplos. Às vezes eles são exemplos de mudança também. Sim. Você fala, puta, eu faço isso de vez em quando. Porra, é aquele meu colega, eu vou dar um toque nele que isso não é legal. Eles são exemplos, né? Você tá vendo, cara, tem exemplos bons e ruins. Sim. Você tá vendo, cara, um cara escroto, filha da puta. Como é que o cara faz um negócio desse, cara? Você impedir o Batman de pular da janela com o cabelo. Não, porque as crianças podem se atirar também. Calma, né? Não tente em casa, né? Aquela coisa, né? Não faça isso em casa, né? Exatamente. E aquela forma também que tinha antigamente, né? Eu me lembro bem que você tinha que falar o português extremamente correto, né? Sim. E aí você fazia um cara de gangue e tal. Não, não, não. Você tem que falar, deixe-o, porque deixa ele é errado. Mas esse cara, ele fala errado. Né? Sim. Então foi uma coisa completamente careta. Completamente inverossímil, né? É, uma vez um técnico falou pra mim, poxa, eu preciso, em vez de precisa. Aí eu falei, não, mas cabe. A gente fala assim. Nessa cena, o cara, não, não, eu preciso falar com você. Porque, porra, não tem problema. O que você quer? Não precisa falar o que você quer. O que você quer? É assim que a gente fala. Sim. Agora, o filme de época, um filme, é outra coisa. Aham. Né? Eu acho muito importante. Você tem que seguir ali o que é... A colocalidade do personagem. O que a obra te propõe. Te propõe, né? Você tem que respeitar o que a obra te propõe. Te propõe. Tem um lance bacana, falando bem da dublagem. Uma vez eu tava na sala, trabalhando, e as crianças estavam assistindo alguma coisa na TV. Coisa de criança. E eu tô trabalhando, e tô ouvindo, e tá me incomodando, e tá me incomodando, mas eu tava trabalhando. Então, não parei pra ver, né? Até a hora que eu comecei a pensar, porra, eu não conheço essas vozes. Não conheço? É. Pô, não tô reconhecendo ninguém. E tô aqui, bati o olho e tal, mas não parava mesmo, né? Aí uma hora me incomodou. Pô, esse negócio tá ruim. Porque é isso, a gente tá treinado. Aí eu levantei da mesa, fui ali pro sofá com as crianças, fiquei olhando. Era brasileiro. Era original o negócio. Falei, porra, então, a gente é tão vitrine, a dublagem, ela é tão vitrine pra ser apedrejada, que às vezes as pessoas não prestam atenção nas outras coisas, em novela, ou novela infantil, adolescente, novela adulta e tal, como às vezes o texto tá duro, a inflexão tá esquisita, a gente hoje em dia se preocupa tanto em mexer nisso, que, olha, boa parte das vezes é muito provável que os nossos diálogos sejam muito mais coloquiais e verdadeiros do que, às vezes, o próprio original brasileiro. E eu já parei pra prestar atenção nisso, assim, vou ver essa novela aqui por 15 minutos. Aí já fala, essa fala esquisita, pô, essa inflexão tá ruim. Às vezes nem a voz do próprio ator cai bem nele, dá a impressão que ele tá mal dublado. Nasceu mal dublado. Isso acontece, pô. Sim. Né? Eu brinco muito, né, quando eu falo, ah, pô, a gente pode dublar personagens que a gente jamais faria na vida. Então, eu, por exemplo, por mais difícil que seja imaginar, conceber uma ideia dessa, eu já dublei até uns caras feios. Você abriu uma exceção e... Agora, vem cá, vou te perguntar qual foi o trabalho, assim, mais incrível, porque sempre que as pessoas perguntam, isso, a gente vai nos famosos, né, nos clássicos, ah, foi aquele filme que todo mundo viu, todo mundo gostou e tal, mas a gente faz tanta coisa em dublagem. Você se lembra de alguma coisa que você fez, assim, que, pô, independente do, né, Dragon Ball, Bob Esponja, né, que tem muita coisa que passa, assim, desapercebido, né? É. Você faz um puta ator num capítulo de série, um convidado, quem viu, viu, quem não viu, né? Exato. Tem alguma coisa que você lembra, você fala, cara, esse trabalho foi foda, sem ser desses grandões, assim? Sei, tem que tentar lembrar de não grandão. É difícil, né? É. É, eu tô, você tá falando, eu tô tentando lembrar aqui de algum meu, é difícil mesmo, cara. Eu gosto muito do, da primeira vez que eu dublei o Ryan Gosling, que é o Diário de uma Paixão, eu acho que ficou legal, acho que eu fiz bem. Putz, mas certamente tem coisas que você sai do estúdio falando, porra, mandei bem, né? Eu me lembro que eu fiz um chefe de gangue naquela, lembro o filme Fama, né, Fame, né, da escola de teatro, teve uma série, depois fizeram uma série, eu me lembro que eu fiz um, isso tem muito, muito tempo, cara, que eu fiz um chefe de gangue, um latino, assim, que ficou, pegou no... Você me ajudou. Sabe? Eu dublei uma novela mexicana, talvez, ou dessas latinas, olha que coisa, eu não sei o nome da novela, dublei na dubla vídeo, e eu fazia um malandrinho, cara de rua, meio ladrãozinho, meio picareto, e aí, cara, eu me divertia, e o técnico, ele era da quebrada, de falar tudo, né, meio na gíria, meio treta, não sei o que, e pá, a marcha, a seguinte, a caminhada, não sei o que, então ele me ajudava, às vezes eu tava com ele lá e falava, ô, o apelido dele é truta, eu falava, ô, truta, o que você acha que eu ponho aqui? Não, fala não sei o que, não sei o que, putz, cara, a gente se divertiu. Deitou e rolou, né? Às vezes eu inventava uns negócios, ele falava, isso aí foi demais e tal, então foi muito legal, e o diretor, ele dava umas dormidas, né, porque eu sempre ia gravar depois do almoço. E era a hora que você tinha de deitar e rolar, né? Nossa, ele acordava, onde é que vocês estão? Não, calma, calma, aqui estamos tranquilos, aqui já estamos no anel, não sei o que, tá, tá bom, mas isso era um trabalho legal, era bem fora, assim, da curva do que eu tava acostumado a fazer, eu gostava. Você lembra qual foi a coisa mais difícil que você já fez? Sim, são três. A primeira, mais difícil, foi um documentário chamado Meu Encontro com o Drew, muito legal, pessoal, é um cara que ele quer se encontrar com a Drew Barrymore e ele vai participar de um concurso desses de TV e a última pergunta, a resposta era Drew Barrymore e ele acerta e ganha, acho que 30 mil dólares. Ele tá desempregado, ele pega esses 30 mil dólares, compra uma câmera e, não sei se é 30 mil, mas ele compra uma câmera e aí ele tem um mês pra fazer esse documentário de tentar encontrar a Drew Barrymore, porque ele quer devolver a câmera dentro do prazo e pegar o dinheiro de volta. E aí, cara, é ele com a câmera aqui o tempo inteiro, daí depois tudo picotado, editado, então ele tá falando, ele tá rindo, ele tá não sei o que, tá improvisando tudo que ele tá falando. Isso é foda. Então, tinha que ser muito bom de sync pra fazer o negócio, então aquilo foi difícil de fazer, difícil. Não, e a coisa pior, eu acho que é o que fica pior, o resultado, é reality show, porque quando você tá dublando um ator, por melhor que ele seja, mais natural que ele seja, é um cara interpretando. Exato. Então ele tá dizendo um texto e tal. Agora, o depoimento, cara... Faz pausas que não fazem sentido. É como a gente tá falando aqui. Imagina dublar isso aqui. É. Aí fica um pouco aquela coisa, e aí que... Você faz uma pausa em um lugar que não tem nada a ver. É, que fica você querendo ser natural e o cara muda o ritmo, de repente, no meio da frase. Exato. Volta a linha de raciocínio. É, aí para e corta uma frase no meio e, nossa, é difícil ficar bom, viu? Muito difícil. Então esse... Bem difícil ficar bom. Foi o primeiro, assim, que eu penei, que eu apanhei. Imagina. Aí tem um outro que é muito legal, que chama... Anormaliza, que é sensacional. É um filme que tem três vozes só. É um cara que tem uma doença, que existe, onde ele ouve as vozes todas no mesmo padrão. Entendi. Então ele só ouve uma voz. A mulher dele, o pai dele, o filho dele, todo mundo, para ele, o rádio, a TV, é a mesma voz. Até a hora que ele ouve uma voz diferente de uma mulher e aí ele enlouquece. E eu fiz todas as outras pessoas. Então isso foi difícil, porque não é que, sei lá, tinha um casal conversando, aí o cara está falando, oi, tudo bem? Tudo bem? E aí, vamos embora, vamos... E aí eu falo assim, não. Porque ele ouve a mesma voz, é o mesmo padrão. Então mudava só a forma de falar, a voz tinha que ser a mesma. Então isso era bem delicado de fazer, porque tinha um velho, tinha uma criança, tinha mulher, tinha um... Tem uma cena que eles estão num restaurante, então o vozerinho inteiro tinha que ser feito. Não tinha na ME, porque ele só ouve a mesma voz. Então não fazia sentido ter uma voz diferente no vozerinho. Sim, sim, sim. Então eu cobrindo ali uma cena com 40 pessoas. Então foi um trabalho cansativo. Um trabalho que dá muita margem para dar merda, né? Exato. Dá muita margem para ficar ruim. Exatamente. E um foi um teste que a gente fez junto. Você ganhou, por sinal, né? É, do Seis Vezes Confusão. Eu lembro. Aliás, você está aqui por isso hoje. É só vir aqui para me vingar agora, Gigi. Que foi do... Marlon Wainz. Marlon Wainz, exato. Imagino, cara. Aquilo ali, cara. Ele fez sete personagens. Só o teste ali foi foda. O teste já foi difícil. Foi. E você fica meio tenso o tempo inteiro na gravação, no sentido de, será que eu estou fazendo direito? Será que eu estou fazendo diferente mesmo um do outro? Pensa um pouco a preparação que esse cara teve para fazer esse filme. Exato. Cada personagem foi lá, gravou separado, concentrou em cada um. Agora tu vai ali, cara. E envolve a maquiagem, não sei o que. Ele vai se preparando, ele vai entrando, ele começa a andar daquele jeito. Você está em pé do mesmo jeito, vai comer uma roupa, pá, aqui. Veio e grava. Veio e grava. Exato. Você não tem esse tempo de, hum, achei a voz, não sei o que, preparei. Não tem. Não tem. Então é... Esse também foi... Acho que esses três foram os mais difíceis. É no meu caso, que eu me lembro agora recentemente, eu fiz uma novela mexicana chamada La Suerte de Loli, que eu acho que passa na HBO, que eu fazia um comediante e ele era muito bom ator. Isso é muito difícil. Cara, e o cara improvisava muito. Então você vê que falas enormes, com um papel a quatro inteira, assim. Cara, quando eu virava e colhava aqui, ele falava, meu Deus do céu. O que eu fiz? Nem o cara não parava de falar, improvisava e mudava de... Cacete que trabalho que me deu aqui. Isso é muito difícil. E você vê, eu já, puta velho, isso foi agora, tem dois anos. Comediante, é... Não, e com muito caco, muito, sabe, textos enormes e discutia com a mulher, era um falando de semana do outro, nossa senhora. Eu lembro a primeira vez que eu estourei uma escala. Que estourei, pra quem não sabe, é porque você é programado. Ah, tem três horas de gravação. Deu as três horas e eu não terminei. Foi um filme até famosinho, mas eu nunca guardei o nome desse filme. Foi a primeira vez, talvez, que eu dublei o... Não, não foi a primeira vez, mas foi dublando o Kevin Hart, onde ele era o engraçadinho do filme. Putz, aí é o que você falou. Aí o cara, ele está improvisando o tempo inteiro, ele está de palhaçada, de gag, de bater boca, de não sei o que. E, porra, você fazer isso é muito difícil. E nesse ritmo, né? É. Nesse ritmo louco que a gente faz. Você não prepara nada, você não vê nada. Esse eu apanhei. Teve que remarcar, teve que remarcar mais uma horinha. Imagino, porra. Mas até porque também eu estava curtindo. Aí eu falei, porra, eu não vou sair chutando. Aí eu pedi para ver de novo, para ver de novo. Eu quero fazer, porra. Eu estou me divertindo, estou curtindo o cara, eu quero fazer igual a ele. E aí, leva mais tempo, né? Com toda certeza. Vem cá, qual foi o teu maior sucesso? Foi mais? Foi o Goku ou o Bob Esponja? Eu acho que o Goku, né? Eu acho que o Goku. Mas é engraçado. É que o Bob Esponja, você sai na rua aqui, pergunta para 10 pessoas. Todo mundo sabe quem é. É. O Goku, ele é mais nichado. É, exatamente. Mas o carinho e o apelo que esse personagem tem é uma coisa que eu nunca imaginei em nenhum momento da minha vida. É, porque o Bob Esponja é uma coisa mais despojada, né? Lúdica, né? Desponjada, no caso, né? É mais, assim, galhofeiro, vamos dizer. Já o anime, ele é, pá, é um negócio sério. Sim. São desenhos sérios, né? São animações que tem toda uma filosofia. Exato. Tem todo um lance ali, né? O que eu mais ouvi já na vida, além daquela coisa, você fez parte da minha infância, você se marcou como infância, sei o que não sei o que. Foda quando o meu Jovem de 35 anos fala isso, né? Exatamente. É aquela coisa, assim, histórias de vencer a depressão, me aproximei do meu pai, história de abuso sexual, um amigo meu venceu o câncer, tudo porque, pô, o Goku, ele, essa coisa de superação, de bababim, bababá, todos os perfis que ele tem, isso formou muita gente e eu dei a sorte e a honra de ser minha voz que estava ali. Então, eu recebi esse carinho muito grandemente das pessoas e acho que vai ser algo muito difícil de acontecer de novo, porque foi na época da TV aberta, onde todo mundo assistia todos os dias as mesmas coisas. hoje, hoje, cada um vê o que quer, a hora que quer, não sei o que. Então, antigamente, todo mundo viajava junto aquilo, aí comentava na escola, não sei o que. Havia uma... uma memória emotiva, né? Uma nostalgia. Exato. Que dificilmente vai acontecer com algum personagem apenas, ou um doblador, né? Então, eu fui abençoado com isso, assim. E foi teste? Você fez teste? Sim. Todos os meus grandes foram testes, assim, graças a Deus. Em geral, é, né? Não faça alguma diferença, né? Mas é legal, às vezes, as pessoas saberem que... Ah, ele se colocou, ou foi o pai dele, a filha dele. É, o Cobra Kai, agora foi teste, mesma coisa. Não faço ideia de quem fez. Sei. Mas deve ser. No nosso caso, eu só sei de você porque foi lá na Unidup, senão eu também não ia saber. Pois é. É, exatamente. É, a gente trabalha assim, gente. Fica, vamos fazer um crossover aqui, você faz o Presta. A gente já fez isso no seu canal. Vamos fazer aqui agora. Você faz o Presta, eu faço o Bob Esponja? Ah, vou fazer o Presta meio rouquinho, né? Não tem problema. Hoje tá o melhor dia. Eu já era adulto quando eu fazia o Presta, né? Já, já era. Já tinha vinte e poucos anos. Vamos. Meu Deus. Então, eu começo aqui. Tá. Isso é pra achar a voz, ou o diapasão, né? É, a gente baixa o santo, né? Você tem que fazer um... Baixar o santo. É, quando eu dublava o Mickey, eu tinha que falar sempre antes. Oh, Pluto! Oh, oh, oh. Pluto, Pluto! Se eu não falasse esse Pluto, Pluto, agora não ia. Bob Esponja é a mesma coisa. É, né? Eu fico... Eu fico... Ei, Patrinho, eu fico... Oh, 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 o Presta, o que você está fazendo aqui na fenda do biquíni? Oh, oh, oh. Pois é, eu me perdi. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tava procurando a caverna. De repente, o Mestre dos Magos sumiu e eu vim parar aqui. Aqui é o Sirica Ascudo? Oh, da caverna para a fenda. Gente, nós íamos... A gente não ia pegar esse teste. Temos um corte bom aí. Nenhum ia pegar o do outro, né? Exatamente. Fizeram boas escolhas, gente. Agora, eu te falo, essa vozinha é desconfortável, hein? Muito. Porra, você ficar, cara, cinco, seis horas fazendo isso direto? Pensando em inteligência artificial, né? Que hoje se fala muito disso. Inteligência artificial vai acabar com a dublagem. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Ó, eu não sei como é que vai ser. Mas... Eu ia te perguntar isso. Nesse exato momento. Se me perguntarem sobre o Bob Esponja, eu falo, tudo bem. Eu vendo para vocês. Porque eu tenho essa preocupação de um dia não conseguir. É, isso acontece com muitos colegas. Porque a nossa voz vai ficando mais grave, mas... A voz envelhece muito pouco, né? Sim. Na verdade. Mas ela vai cansando. Alguns agudos... Exato. Ela vai cansando. A sua voz vai calejando, né? Eu percebo isso cantando. Tem músicas que eu não alcanço mais algumas notas. As músicas que eu cantava muito. Cantava no karaokê. Hoje está alto para mim agora e tal. Você vê que é a tua voz que não chega, né? Exatamente. Ela vai calejando, né? E eu tenho essa preocupação. É lógico. Com o Bob Esponja. Não, tanto que tem personagens que são substituídos porque o cara está vivo, mas ele já não... Já não dá conta. Já não chega naquele alcance. Agora, falando sobre a IA, isso aí é um fantasma, né? Que está nos assombrando. Isso era uma coisa que, há algum tempo atrás, eu falei, olha aí, gente. Quando eu descobri que a voz do Waze era um aplicativo, eu achava que aquele fosse uma mulher que tivesse gravado. Sim. Né? Falar, essa mulher gravou e vira à esquerda e vira à direita, como muitos fazem, né? Ah, vou fazer agora o Waze. Se você quiser, você bota a voz de fulano. Aí vai fulano lá, grava 300 arquivos, né? Sim. E você vai usando de acordo com... Eu falei, cara, se essa voz aqui é um aplicativo, não é uma pessoa, isso pode nos trazer problema. Sim. E a tecnologia ninguém segura. Não, é impossível. O progresso ninguém segura. É impossível. Cara, eu não acho que a dublagem vai acabar. Sinceramente, eu acho que não. Mas vai nos dar uma dorzinha de cabeça aí, eu acho. Sim, eu acho que tem país que não dubla muito, faz muito voiceover, é tipo a Polônia, eu acho. O Japão também, né? Já não tem. Já não tem. Eles já usam inteligência artificial. Aí eu acho que vai chegar, talvez, primeiro em games, aqueles personagens que eles chamam de NPC, que tem poucas falas, falas curtas, não sei o que, já não vai precisar. Aí depois eu acho que algumas coisinhas em dublagem que não tenham grande relevância, importância, também eles vão utilizar. Eu acredito nisso. E acho que um dia, não sei em quantos anos, porque o grande problema acho que é como o público brasileiro recebe a dublagem. É porque nós temos uma cultura muito forte de dublagem. Na tradição de dublagem, a tradição de dublagem é muito forte e remete muito, é muito saudosista. Então eu acho que chegar na interpretação que a gente faz é que vai demorar um pouquinho, mas eles vão conseguir. É, tecnologia, cara. E aí eu acho que um dia, sei lá, daqui a 10 anos, quando tiver um grande filme eles vão falar com dubladores de verdade. É, é, é. Vamos usar isso como marketing. Exatamente. Isso é a minha viagem. É porque o progresso, cara, pensa quantos negócios foram afetados por causa do progresso. Exato, infinito. O negócio das carroças ia muito bem, até que inventaram o carro. É. O ascensorista. Sim. Que não existe. Lembra todo o prédio de ascensorista? Revelador em uma hora? É. Chegou a câmera digital, meu amigo. É, o celular aqui com câmera. Exatamente. Quanto não se parou de vender máquina fotográfica, filme e por aí vai, né? Muito louco, né, cara? É. Assustador, né? E aí, e faz parte aí, né? Sim. Então eu acho que sim. Mas eu confio em você, fã. Acho que os fãs vão nos salvar muito nesse... E a gente, obviamente, por estar muito inserido na dublagem, a gente pensa na dublagem. Mas eu acho que pode ser algo, se ele for abraçado por uma classe artística de maneira geral mesmo, porque também, também, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco sem querer fazer nenhuma alusão. Mas também os figurantes das novelas. E os não sei o quê. E vamos fazer um filme digital. Como é que fica o trabalho dos atores também, né? Não, essa greve agora, que parece que resolveu agora lá, era muito... Muito sobre isso, exatamente. Muito sobre a inteligência oficial que, cara... Então acho que... Isso vai afetar. Isso sendo discutido e abraçado amplamente, talvez a gente consiga, no mínimo, ter uma regulamentação mínima que proteja os atores, né? O mercado e tal. Porque é assustador, né, cara? É. É assustador. De vez em quando você vê uns negócios incríveis, né? Não, assim, não é nem tanto, nem tanto só pelo nosso mercado, é assustador tudo, né? O que se faz hoje com inteligência artificial, cara, é uma... Já não sabe o que é verdade e o que não é. Exatamente. É... Pra onde nós vamos, né? Eu acho que vai acontecer, assim, mais ou menos, quando a computação gráfica estourou, afetou, por exemplo, maquiagem de efeito. Afetou bastante, mas não acabou. Sim. Né? Mas afetou. E efeito especial de campo, que era fogo, água, tudo era feito no estúdio, né? Você não precisa mais botar fogo nas coisas agora. Você faz com a computação gráfica, é muito mais seguro, né? Sim. Mas também não acabou. Você vê, tem cenas que às vezes tem explosões, são feitas mesmo no set e tal. Verdade. Então eu acho que vai ser um baquezinho, assim, mas eu confio que culturalmente pra nossa sociedade, nossa realidade, a dublagem é muito forte. É, eu também acho. Ela é muito... Eu já ouvi até, não, pô, eu quero ouvir o... Sei lá, o Robert Pattinson falando em português. Acho muito provável que quando você ouvir, você vai estranhar. É possível. Porque não é a voz que você tá acostumado. Não vai ser tão legal ver o Tom Cruise falando em português que nem a gente achava. Talvez você... É, vamos deixar o dublador fazer. Eu acho que também pode ser que tenha esse efeito positivo, assim, pra gente, num momento. Se bem que as vozes mudam muito também, né? Uma coisa que não existe é voz oficial, né? Isso é uma coisa que não existe. Também. E tem outro custo que também as pessoas não pensam. Que é tipo assim, ah, quanto custa dublar esse filme aqui? Ah, vai custar... Cem mil. Dublagem é muito barata, né? Não, mas vamos... Ah, cem mil dublar esse filme aqui. Quanto custa os atores ali cederem... Suas vozes? É. 200, 300, 500, um milhão? Então vamos dublar? Então pode ter isso também, né? Mas a nossa dublagem é muito barata, né? Sim. Ainda mais você pensando no tamanho do nosso país. Que hoje é um consumo de 75, 80% V dublado. Independente de idade, classe social, região. Um país continental como o nosso. E aí você vê que às vezes em países que são do tamanho de... De um estado, né? Exatamente. Cobra muito mais, ganha muito mais. Isso é um pouco triste. Tem um disparate aí, com toda certeza. Mas não vem cá, a gente faria dublagens boas. Tem muita merda que a gente faz na dublagem também, né? Você se lembra algum trabalho que você fez que só faltou se esconder debaixo da cama? Quando você olha e fala... Ai, qual que é o nome do filme, cara? Olha isso comigo acontece com uma certa frequência. Eu conto essa história, mas eu nunca falei o filme. Aí agora que eu... Cara, eu acho... Eu acho... Tô chutando aqui. Que é... Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. Um desses terrorzinhos assim. Eu acho que é o dois ou o três, que eu faço o assassino. E aí eu tava em casa, a gente tava com um casal de amigos e não sei o que e tal. E aí alguém falou, ó você aí, Wenda. Ah, é. Aí fiquei assistindo um pouco. Aí tava dura a frase. Vamos mudar de cara, vamos ver outra coisa. Aí a outra cantada. Aí, exato. Eu comecei a puxar assunto, comecei a não deixar ninguém ver. Aí eu tô conversando aqui, a gente tem essa habilidade, tô conversando aqui e tô ouvindo aqui. Tá, mas não acredito que eu fiz isso. Aí vai, mas nossa, como é que eu falei essa frase desse jeito? E, então foi um que eu pelo menos tive a consciência de um dia assistir e ver que tava uma merda. Cara, que bom. No meu caso tem um filmaço chamado A Fortaleza. Sei. Eu adorava esse filme. Era um grupo de crianças com uma professora que iam pra um acampar no morro, numa montanha, e chega uma gangue de bandidos com máscara de Papai Noel e tal, e sequestram eles todos. É um filme tenso, um filme... Não, então eu confundi com outro filme. É, não, porque tem dois A Fortaleza. Tem um com... É uma cadeia... Christopher Lambert, né? Exatamente, que é uma cadeia de segurança máxima numa ilha, né? Exato. Esse passava sempre no SBT, na sessão da tarde do SBT. E me lembro que me botaram pra fazer um moleque de 12 anos, o que a gente entende era uma época que criança não dublava, né? Sim. Era adulto fazendo criança, e até aí, tranquilo. Só que aí no meio do filme me botaram pra fazer... Na verdade eu fazia um de 10. Aí me botaram pra fazer um de 12, quando um contracionava com o outro. E eu só tenho uma voz de criança, né? Eu não sou tão versátil assim, né? Então no de 10 eu fazia a voz de criança, no de 12 eu fazia a minha voz normal, porque eu não tinha... Pra onde ir. Nossa, mas ficou ruim. Mas isso não foi culpa minha. Exato. Eu fiz ali o que eu pude. Até o negócio de eu cantar, que eu fazia uns negócios antigos, meio cantado e tal, também me dão um descontinho. Porque é isso, a gente dublava junto. Eu aprendi daquele jeito. Sim. Eu ouvia aquilo e fazia aquilo. Claro. Então demorou pra eu te sacar... Não, e você é melhor hoje do que você era. Sim. Então hoje você tem muito mais recurso. Exato. E teve... Você lembrou que você falou de criança. Ah, meu Deus, caramba, eu não acredito que eu lembrei de um trabalho. Ah, era o contrário. Eu... Me puseram pra dublar um cara... Tinha uma série do Super Homem, eu não lembro como é que chamava. Passava na Globo. A Mônica fazia a Lois. É, Lois e Clark, né? Talvez. Acho que era isso. É. E aí me puseram pra dublar ele num filme. Na minha cabeça, não dava pra eu fazer. Então eu fiquei aqui o filme inteiro, tentando segurar a voz. Cara, e eu vi depois. Fica uma merda, né, cara? Puta. E aí... Mas foi bom, porque eu falei, meu, nunca mais eu faço. Se eu estiver mal escalado, eu vou fazer minha voz. Que aí o público, pelo menos, vai perceber que a minha voz não tem nada a ver. E não que eu tô fazendo uma porcaria de trabalho. Exatamente. Porque fica forçado, né, você fazer. Você não consegue inflexionar, né? Não, e fica uma coisa forçada. Parece desenho animado, né? Você fazer um velho de 80 anos, um desenho animado... Nossa, foi ridículo. Cara, você faz aquela coisa ali e vai, né? Agora, num filme sério, com um ator sério... Pelo amor de Deus, cara. Foi ridículo. Eu nunca mais esqueço um filme de submarino que eu fiz. Tava a mesma coisa, dublagem antiga, eu assistindo. E a Gostou, você ouvia as filmes da galera, né? Sim. Cara, tinha uma explosão, o cara ficava cego, ele falava... Meus olhos estão danificados. Eu falei isso? Meu Deus do céu! E deixaram, né? O diretor deixou o cacete. E o pior é que é isso. Às vezes o cara vai falar... Porra, Anísio, como é que você falou? Mas é que é tanta informação na hora... É, cara. Que você tem que administrar... Que às vezes você fala uma groselha e não percebe. Que passa, cara. Ainda mais quando você tá meio que ainda, né? Mais no início, assim, que você não tem essa... Sim. Você não tem essa frieza de chegar e falar... Não, peraí, isso aqui tem que trocar. Você vai e fala ali o que tá escrito. Tô preocupado em encaixar. É, encaixar e não atrasar o filme, né? Você... Né? Meus olhos estão danificados e é sensacional. É foda, né? Isso aí é... O... O João... O João Jaci, acho que era conhecido por ele. João Jaci. É, João Jaci? É, aqui em São Paulo ele veio como Johnny Ventura. O João Jaci era foda, cara. É, e aí depois virou João Batista, aqui em São Paulo. Johnny Ventura. Johnny Ventura é maravilhoso esse nome. Porra, o cara... Nome de série, né? Ele merecia um Oscar, já aí. Nome de série. Nome de série. E aí ele me contou de uma frase que ele falou num filme, né? Esses faroestes e tal, que ele falava... O personagem dele falava... Ei de persegui-lo até a morte, se você viver até lá. Acho maravilhosa essa frase. Sensacional, cara. Cara, o João Jaci era muito bom, cara. É, ele fazia qualquer coisa. Aquela voz dele, tinha voz de gordão, né? Tinha voz de... Pra pessoal razoavelmente mais novo aí, é a voz do pirata na abertura do Bob Esponja. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitulado. É novo direito. É ele. Cacete, cara. Agora já vou ver agora com outro olho. Eu não sabia, porque ele deu uma sumida do Rio, ele aprontou uma lá. É, isso é maravilhoso. Você sabe, né? Essa história, né? Maravilhoso. Não vou entrar em detalhes aqui, que deve ter parentes aí. Meio que ele foi exilado do Rio. Ficou um tempo sumido. Daqui a pouco, o cara João Jaci tá dublando em São Paulo com o nome de Johnny Ventura. Pra ninguém achar, né? É. Muito bom. E ele tinha um jeito, eu dirigia ele várias vezes, né? E ele gostava de mim. E aí eu percebi que quando ele chegava e eu, puta, vamos lá gravar e tal, ele não rendia bem. Então eu tinha que conversar com ele por uns 15 minutos, 20 minutos, pra conversar, conversar, conversar. Fala, puta, vamos lá. Aí ele virava outro cara. Então ele, porra, ele precisa sempre conversar antes. É, ele tinha que dar aquele, né? E aí ele ia que nem um louco, né? Meio como se fosse um esquenta, né? É. Tinha que fazer um esquenta com ele, pra ele se soltar e... Cara, ele era muito bom, cara. É, ele era bom. Ele era foda. E ligar, quem é teu grande, tua referência? Quando você começou, falou, eu quero ser esse cara. Tinha muita gente. Muita gente. Eu gostava muito do Campanile, do Wésio Ramos, um diretor... O Wésio tinha uma coisa que ele falava, tinha uma coisa meio tati-bitati, né? Tinha um diretor. Esse cara, pra mim, foi... Era o Líbero Miguel. Líbero Miguel. Típico de São Paulo. Inclusive esse nome, né? É. Líbero Miguel. E na Álamo, era o único estúdio que tinha o nome. Tinha um estúdio que era Sala Líbero Miguel. Sei. E ele era foda. E aí, eu dublando, eu devia ter uns 12 anos, e todo mundo ali sentado, né? Dentro do estúdio. E era uma cena que tinha que chorar, que era uma cena bem emocionante. E aí, aquilo que eu te falei, eu sabia dublar. Eu tinha manha. Então, eu fiz. Aí, ele, não, não, tá falso, tal. Tem que ser mais... Aí, fiz uma, duas, três. E ele, não, não, cara. Você tem que chorar, tem que emocionar. A gente tem que não sei o quê. Aí, eu comecei a ficar com vergonha de estar tendo que repetir tantas vezes algo que eu não estava acostumado a fazer. Aí, eu falei, putz, eu vou ter que me livrar dessa vergonha aqui. E fazer. Porque é difícil com todo mundo te olhando ali e tal. E aí, eu soltei. Quando eu terminou a cena, a galera aplaudiu. Ele falou, é isso. É isso que você tem que fazer sempre. Não sei o quê. Então, ele, pra mim, foi uma grande... Aquele momento. Porque, ainda mais diretor, ele costuma ser muito complacente com criança. Sim, sim. Porque a gente sabe que é difícil. Porque não sei o quê. Não sei o quê lá. E ele não foi. Mesmo tendo plateia ali, me assistindo. E aquilo foi muito... Então, assim... Como diretor, eu acho que, pra mim, foi o cara que me abriu os olhos. E como dublador, tinha essa turma aí. Tinha a Isaura Gomes. Nossa, Isaura, cara. Pra mim, que eu vi de perto, assim, de estar vendo, melhor dubladora que eu já vi. Acredito até que tem muitas outras. Helena Samara também. Mas que eu já vi fazendo, a Isaura, pra mim, é que ela fazia absolutamente qualquer coisa. Ela era muito boa. Comédia, drama, não sei o quê, mocinha, vilã. Era um negócio... Ela nasceu praquilo. É. Ela nasceu. Muito boa, mesmo. E ela tinha umas coisas engraçadas, né? O pessoal mais novo tinha medo dela. Às vezes, até não gostava. Porque não conheciam ela. Então, achavam que ela era uma figura. Era séria, né? A princípio, você vendo assim, ela... É. É. Mas era, nossa, bagunceira. Falava boba. Aí, eu ia contar o filme pra ela. Isaura, isso aqui é assim, assim, assado. Não, não, não. Não precisa me contar, não. Eu vou fazer igual lá. Fica tranquilo. E ela fazia, cara. Aí, tinha outro negócio que ela fazia. Tá ensaiando. Ela, nossa, 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 nossa. Eu não entendi nada do perdido aqui. Não, Isaura. É que ali... Não, não, não. Meu Deus do céu. Vamos, vamos, vamos tentar. Acertava todos. Falava, filha da... Ela tá de sacanagem. Ela era uma figuraça. Ela era uma figuraça. Eu conhecia a figura. Figura mesmo. E tinha o pessoal do Rio que eu não conhecia. Que eu te falei do André Filho. Eu assistia aquelas séries todas da Globo e tal. E aí eu percebia que, porra, que ele fez o Superman. Mas ele era o Jonathan Hart. É, o Casal 20. E ele fez o Rambo. Sabe, eu ia... O Rock. Falei, porra, como é que esse cara faz isso? Então, tinha umas vozes assim que me pegavam bastante. Muito icônicas, né, cara? Com certeza. E aí eu ia prestar atenção e tentando imitar, tentando lembrar dessas coisas. E aí o Campanile também foi muito marcante quando eu comecei a dirigir. Porque eu era muito rápido dublando. Eu era muito rápido. E aí todo mundo te elogia. E eu achava que eu tava arrebentando. Pega a noção, né? Você acredita naquilo, né? Aí fui dirigir. Não tava acostumado a dirigir. Tava começando, aprendendo ali. Aí você dirige um, dirige outro. Um você acha legal, outro você acha fraco, outro mais ou menos. E aí o Campanile... Um ritmo mais lento e tal. E não sei o quê. E pegando os negócios. Aí ele trazia soluções que eu nunca tinha parado pra pensar. Mas era por causa disso, porque eu queria ser rápido. Então ele trazia soluções de sync, soluções de adaptação, soluções não sei o que. Eu falei, caralho. Nunca pensei nisso. Aí eu fui ficando cada vez mais lento. Mas comecei a raciocinar sobre o meu trabalho. Não sobre o meu trabalho. Mas sobre... Quando estou trabalhando, eu estou raciocinando junto. Não tô só fazendo. E isso foi bastante transformador também pra mim. É difícil. O ritmo da dublagem é muito frenético. Então você tem que ter isso aí que você tá falando, esse raciocínio e tal, de uma forma rápida e muito racional também, né? Raciocínio, raciocínio. Mas é difícil, cara. Você naquele segundo... Ele tem muita gente também que não gosta de ser dirigido, né? Que se sente ofendido. Isso. Né? Exato. Pô, a dublagem é um trabalho de ator dificílimo, cara. É? Super difícil. Então tem vezes que você tem que falar, tirar mais do cara ou segurar mais ele. Às vezes o cara tá num tom, né? Porque a dublagem é muito louca também, nesse sentido. No teatro, às vezes, ou no cinema. Nossa, só falta o diretor pisar na cabeça do cara e o cara ainda agradece. Aí na dublagem, às vezes, você vai sugerir uma fala e o cara... Pô, já faço isso há 40 anos, porra. É louco. É. Uma vez eu tava bravo. Aí veio um dublador lá na ala. Pô, por que que eu não estrelo nada aqui? E eu tava nervoso, tava passando. Aquilo que eu falei, pô, eu sou sempre ineducado de todo mundo, então. Mas eu falei, que filme pra cinema você estrelou? Que peça de teatro você estrelou? Que comercial você foi o protagonista? Por que que então aqui, na dublagem, você fica ofendido de não ser? Não entendi. Faz ponta em tudo que é lugar? É, não entendi. Aí depois eu pedi desculpa, né? Tipo, cara, desculpa, eu tava nervoso e tal. Fui ineducado. Mas na hora, porque tem isso, as pessoas esperam um merecimento. E eu tento explicar pros alunos isso, assim, quando eu dava aula e tal. Que, cara, isso é que nem tocar violão. Ou piano. Vai ter gente que, com 10 anos de idade, faz uma sinfonia. Tem gente que vai tocar todos os dias por 20 anos e vai ser aquele arrozinho com feijão. Vai ser aquele... E você tem que lidar com isso. Com certeza. Tem gente que não dá pra você tirar. É. Não dá pra você... Vai ter o Odivan e vai ter o Romário. Às vezes o cara treinou muito mais e tal. Coisas que envolvem arte, elas estão sujeitas a essa... Sei lá, não sei nem que palavra usar. É, essas variaçõezinhas. Essas, né? Essas... Isso aí, cara. Agora, falando de referência, só pra ilustrar aqui, o meu grande mestre foi o Monjardim, né? Que era o salsicha do Scooby-Doo, né? É, eu queria... Eu não tive coragem de falar com ele uma vez lá na Delarte. Jura, porra? É, não tive coragem de chegar e abordar. E me arrependo amargamente de não ter feito isso. Imagino. Cara, ele era considerado a Dersi Gonçalves da dublagem, né? Porque ele assistia o Anel, o Lupe gravava aqui. Lá errou a volta. Ele nunca fazia igual. Cada vez que ele repetia, ele botava um caco diferente, tirava daqui, botava pra lá. Eu amava aquele filme. Nossa, ele era demais, cara. Que ele dublava o Gene Wilder. Dama de Vermelho. Porra. Ele dá um show ali. Nossa, é um negócio... É. Que eu não quero nem ver o original. Mediante nato, assim. Eu não quero ver o original, porque é maravilhoso o que ele faz. E foi ele que me botou na dublagem. Ele foi o primeiro a acreditar. Que eu era bem ruimzinho no início, sabe? Então eu fazia aqueles testes lá. Tudo pra forma. Ah, legal. Talma. Ele me pegou pela mão. Me levou lá pra conhecer o Herbert. Que me contratou na hora. Eu tive muito ele como referência por isso. Essa dublagem solta. Aham. Bem, sabe? Ele me ensinou uma coisa sensacional. Eu falava muito alto. Sim. Então eu tava sempre além da cara do personagem. O cara tava falando aqui. Minha voz tava aqui. Tem muito isso na dublagem. Ele falou uma coisa sensacional. Eu falei, olha só. Sabe qual é o teu problema? Você contracena com a tela. Você tem que contracenar com o microfone. O microfone tá aqui. A tela tá lá. Esquece a tela. O seu ator com quem você está contracionando, vamos dizer assim. Tá aqui, né? Tá aqui na tua cara. Então segura esse tom aí, cara. Porque senão não dá. É, eu às vezes falo isso pra alguém que tá dublando lá comigo. A gente tem a tendência de projetar demais. Porque a tela é sempre meio longe, né? Exato. Mas é isso mesmo. E ele foi um cara que eu... Putz, eu vi ele e não fui. Me arrependi, cara. Ah, que bobagem. Ele era uma pessoa, cara, espetacular. Não, e aqui tinha, porra, Neville e Jorge. Lembra de Neville e Jorge? Lembro do nome. Fazia Guerra Sombra e Água Fresca, aquela série. Que era uma série de guerra. Onde os caras eram os prisioneiros de guerra. Ele fazia o protagonista lá. Era tipo da mata, assim. Sei. Aquela voz neutra, interpretação. Não tô nem mais da cara dele, não. Mas o nome, sim. Eu acho que quando você começou, ele já devia estar um pessoal bem... Ele é daquela galera bem pioneiro, né? O Júnior, o Garcia Júnior, me inspirou muito como diretor. Eu via os negócios da Disney, eu ia assistir no cinema e tal. E aí eu pensava, eu quero dirigir assim, eu quero os meus filmes assim. Então eu prestava atenção. Ele era muito bom, muito meticuloso, chato no bom sentido. Sim, sim. Sabe? E também ele tinha a máquina da Disney por trás, que você sabe, né? Claro. Os caras são loucos, né? Te ajuda bastante. Suportáveis de trabalhar, né? Porque eles querem que fique, lógico, igual ao original. A gente tem toda a razão. A tal da... O que eles falavam, né? Que pra mim, hoje já é questionável, que era a tal da qualidade Disney. Exatamente. Padrão Disney de qualidade, né? Exatamente. Então ele fazia uma coisa, as adaptações dele também eram muito boas, né? Não, era tudo muito, as escolhas de vozes. Porque é isso, às vezes o pessoal, hoje em dia, isso é um negócio que, cara, eu quero morrer, que é o tal do match voice. Nossa, a voz é igual. Tá, mas e o acting voice? O que que é mais... Esse cara foi escolhido pela voz que ele tem ou por como ele interpreta aquele personagem? Então é claro que você tem que buscar ali o mesmo timbre, né? Tentar achar o mais próximo possível, mas na minha cabeça, a interpretação é muito mais importante do que a voz. A interpretação é o que detona o filme. O que pode acabar com o filme, como muitas vezes acaba, é uma interpretação ruim. Eu digo que hoje, o da Mata não dublaria o Bruce Willis. É possível que não. Se fosse, assim, um negócio da Disney ou dessas empresas que ficam enlouquecidas pelo match voice. E pra mim não faz sentido. O Bruce Willis fez a Gata e o Rato, né? Que foi onde ele... Foi a primeira coisa que ele estourou ali, né? Aí eu fico imaginando que fizeram o teste com 300, 400 caras. E aí tá lá o diretor. Aí ele começou a falar... Aí o diretor nem olhou. Falei, hum, é essa voz que eu tô procurando. Não, ele tava procurando alguém que fizesse o personagem. Então você precisa de um dublador que faça aquele personagem. Não que tenha a mesma voz. Porque... Muita gente fala assim pra mim, ah, cara, eu quero fazer o dublagem. Todo mundo fala que eu tenho uma voz boa. Ou então fala assim, ah, eu não posso fazer o dublagem porque a minha voz não é boa. Eu falo, querido, o que menos importa na dublagem é a voz. É, é quinto, sexto elemento. Todas as vozes são válidas e necessárias. Entendeu? Tem que pensar na interpretação. Você tem que ser ator. Ah, como é que eu faço pra você dublar? Você tem que ser ator. Vai fazer teatro. Entendeu? Ah, mas eu não quero fazer teatro. Então vai ficar difícil. Porque você dublar um ator, você tem que ser ator. No mínimo. Né? Então, cara... Quero ser cirurgião plástico, mas não quero fazer medicina. É, eu não quero fazer a faculdade. Mas eu sou bom. Eu abro bem, eu costuro bem. Isso não é suficiente. Quando eu vejo, eu já sei o que tem que mexer. É, exatamente. Exatamente. E a voz é o de menos, pô. É. Tem que, pô, interpretar... Ter uma boa dicção. A não ser que seja um filme, que às vezes acontece, onde se tira muita coisa do original. Vamos supor, às vezes é um filme que o cara fala muito em outra língua. Uhum. Né? Sim. O cara tá falando em inglês, daqui a pouco ele vira pra outra língua e você tem que aproveitar o original. Aí você vai ter que botar uma voz parecida porque vai ficar original e dublado. Esquisito pra caramba, é. Ou quando canta, né? E não dubla a música. Sim. Acontece também, né? É horrível. É. Porque antigamente acontecia muito. Os caras falavam assim, querida, vou cantar agora. E via aquela voz, caralho. Completamente diferente. Nada a ver. E a qualidade do som também. Agora, uma coisa muito triste é a redublagem, né? É. Redublagem é uma coisa triste, né, cara? Às vezes até melhora. Sim. Você tem redublagem que melhora. Fica melhor que a antiga. Mas pro público é esquisito. Mas pro fã, né, cara? É. É. E outra coisa triste é que vai acabar a memória, né? Vai chegar uma hora e vão redublar tudo. Tudo. E aí o André Filho? É. E o Nevir e Jorge? Né? E a Isaula? Como é que fica? Sim. Né? Vai acabar. E o Niso Neto? Pois é. Daqui a um tempo, com certeza. Você, todos nós. Né? Ah, sua voz é eterna. Não, não é. Eu tenho que vender antes de morrer. Vai me pondo aí nos carinhas. É. Bota num banco, né? É. E aí pode usar a inteligência artificial e a vontade. Né? Como é que será que vai ser isso, né? Cara, muito louco, né? Porque pode ser. Com toda certeza. Sei lá, Warner. Pô, eu gosto muito da tua voz, do teu trabalho. Podemos usar você aqui pelos próximos. Vou te dar 200 reais, né? Vou te dar 200, 300 reais. Vai ser isso, né? É, vai ser uma merreca. É, vai ser, não acha que vai ser, porra. Vou ficar rico, né? É, vou ficar rico agora vendendo, botando minha voz num banco. Porra, não vai. Mas, para pra pensar. Cobra Kai. Aí, aquelas coisas, é uma ideia absolutamente estapafúrdia. Mas, ó, vai ter ainda mais 20 temporadas. Nessas 20 temporadas, você ganharia 5 mil por temporada. 5 vezes 20, 100 mil. É mais ou menos isso, né? É, 5 mil, 100 mil. Você ganharia 100 mil. Só que você não vai precisar vir nenhuma vez. Não vai precisar não sei o que, não sei o que, não sei o que. 50 pau. Vamos fechar por 50. Você topa? Você não para pra pensar. Porque às vezes você fala, porra, é pouco dinheiro. Tá, mas eu ganharia o dobro. Mas vai demorar 10 anos. E eu vou ter que ir lá gravar todas as vezes. Porque a gente só vê muito do ponto de vista negativo. Puta, vamos acabar, vamos substituir vozes digitais, vozes atores. Mas e se for o contrário? Se você passar a ter mais tempo pra você, mais tempo pra fazer teatro, mais tempo com seus filmes, mais tempo pra dizer o que, vai ganhar menos, mas você vai trabalhar muito menos. Olha, eu tô pensando aqui e eu fechava com 50, viu? Não é? Não, mas pensa seriamente. Hoje? E não é que é algo fácil de pensar e tomar uma decisão, não é. Tem que pensar muito. Sim, sim. Mas, dependendo do caso, às vezes faz sentido pra você. Faz, porra. Né? Vai, você não vai precisar ir lá fazer. Exato. Né? E gastar voz, e gastar neurônio. É, e o trabalho que dá, né? Que dá trabalho. E aí, você vai ter tempo pra ganhar dinheiro de outras formas. Sim. Fazendo outras coisas. Com certeza. Né? É muito louco o que pode acontecer. Fica a dica aí. É, distribuidores e tal. Conta com a gente aqui. Não, tipo assim, já que tá fodido. 50 mil aí. Já que chegou aí, ah, vamos pensar aí em alguma forma da gente, né? Só vocês ganham, né? É. Exatamente. Ai, cara, pô, Wendel, sensacional esse papo aqui, né? É, foi bom. Me tirou dessa loucura que eu tava, essa tensão que tá, a minha voz. Dá um refrescado. E a gente meio que desabafa também, né? Não se vê. É. Não conversa. É verdade, é uma coisa que tá acabando isso, né? Tem, é. As pessoas não se veem mais, as pessoas não... Eu sinto bastante falta disso. Eu sinto também. Isso é uma coisa que eu sinto falta. Lembra uma série que a gente dublou? Muppet Babies, lembra? Lembro. Era o monja que dirigia. Engraçado que, como era todo mundo fixo, o grande ficava todo mundo de nove às dezessete, junto, gravando. Sim. Então, a gente criou ali, cara, foi uma coisa mágica, que eu não me lembro de ter visto isso em outro projeto, sabe? Saia todo mundo pra almoçar, e cada vez a gente ia num lugar, e era uma zoação, um zoando o outro, e um trabalho bom de fazer, que era um desenho bom de fazer. E, engraçado, especificamente, eu me lembro desse caso. Logicamente, tiveram outros, mas faz falta isso. É, eu sinto também essa falta. Essa coisa de ser menos gente, também acho que proporcionava isso, né? Você conhecia as pessoas, né? De vocês se frequentarem mais o tempo inteiro. Hoje acabam tendo vários pequenos grupos. Várias pequenas panelas, né? É, e isso eu acho um pouco, sei lá, papo de velho, mas acho um pouco triste. Porque era muito... E eu, como criança e adolescente, cara, aquilo era enriquecedor demais. 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 Cultura, palavras, conversas, piadas. Histórias, né? Histórias. Aquilo era... E, às vezes, aquilo que a gente tava falando de referência, isso se perde porque cada um nem se frequenta, nem se vê, nem não sei o quê. E... E aí, tipo, é isso. A Isaura... Nossa, aquela senhora é meio brava, ela é meio esquisita. Zoadura, sacaneava todo mundo. É porque você só vinha ali, olha, como vai, boa noite, te dava essa impressão. Sacaneava todo mundo, todo mundo sacaneava ela, era uma farra. E, nossa, era divertido demais. É... Não é papo de velho, não, mas é. Mas vamos ver daqui a 20, 30 anos, o que os velhos vão falar. Ah, que saudade, pô. Que saudade quando tinha dublagem, né? Sacanagem. De qualquer 50 mil a gente se vende. Exatamente. Meu Deus. Olha só, aqui no Nisológico, eu sempre pergunto, qual é o animal que você mais se identifica? Eu não sei dizer de identificação. Mas eu gosto de cachorro. Gosto de cachorro? E cachorro grande, não gosto de cachorrinho pequeno. É, o que é engraçado, eu sou gateiro, sempre tive gato, mas gosto muito de cachorro também. Mas eu gosto de cachorro grande. É, eu gosto de cachorro grande. Esse cachorrinho pequenininho, eu gosto de labrador. É, eu tive um Aquita, pô, lindo, e eu brincava, chegava em casa e brincava de brigar com ele, né? Até a hora em que eu arregava. Porque ele não estava brigando, ele estava brincando, mas tinha uma hora que começava a doer. Não, tu sabe que um cachorro desse, se quiser, ele te mata, né? É, o Aquita é... Pô, tu vem aqui na tua garganta e te mata, meu amigo. Eu tinha as minhas camisas mão compridas, eram todas furadas. Porque eu chegava, a primeira coisa que eu ia fazer era brincar com ele. É, como eu sou gateiro, minhas camisas são cheias de pelo, né? Você vê quando o cara... Eu tenho alergia a gato. É dono de gato, você vê que o cara está coberto de pelo, né? Mas cachorro, cara. Então vem cá, imita um cachorro, o cachorro dos seus sonhos. Imita ele aí. Oi, salsicha! Scooby-Doo-Boo! Oi, salsicha! Você sabe que eu imito tão bem o Scooby-Doo que a gente estava gravando e aí o Drummond tinha ido embora e tipo, indo de viagem dali do estúdio. Ficou faltando uma fala. Falou, e agora? O Drummond só volta que há duas semanas tem que entregar esse filme amanhã. Eu falei, deixa comigo. Fiz a fala, depois eu mostrei pra ele e falei, Drummond, que parte dessa aí não é você? Falei, tudo aí sou eu, porra. Não, essa falinha aqui fui eu. Sério? É, salsicha! Um fantasma! E é outro caso, Scooby-Doo, do Drummond, é melhor que o original. Que original? Ele é tipo um latido, né? O salsicha também. É, o salsicha também. É sensacional. Demais, né? Eu tenho uma admiração por esses caras. É. Não, os caras foram bandeirantes, né, cara? Foram os que inventaram essa porra. Eu gravei um vídeo pro meu canal, lá na casa do Drummond. Drummond era sensacional. Ah, me emocionei lá. Drummond era. Chorei. Porque... Porra. Drummond era aquele cara que ele tinha aquele vocabulário de anos 40, né? Então ele... Ficaria mais esquecer de falar com a mulher dele. Ô, Glória. O rapaz foi aí fazer o orçamento? Foi? Cobrou quanto? Papagaio? Isso tudo, porra. Papagaio é muito. Papagaio é sensacional. Muito anos 50, né? Muito bom. Muito bom. E, cara, eu sei que eu tenho, assim, uma admiração mesmo gigante. Mas tem que ter, porra. Gigante. São os mestres, são os caras que, porra... E o Drummond, especificamente, ele tem um negócio engraçado. Hoje, eu não sei porque eu tava pensando no Pelé. Porque eu não vi o Pelé jogar, né? Ver. E eu acredito que ele foi mega disparado, o melhor da história, não sei o quê, pelo depoimento dos colegas. Quando todo mundo fala a mesma coisa, porra, é porque deve ser um negócio, né? Uma unanimidade, né? E o Drummond tem isso. Tem. Eu nunca ouvi o menor resquíciozinho, um porénzinho, é, mas, dele... É, não tem mais. De absolutamente ninguém. O Drummond não tinha mais. Ah, é legal, mas... Não, não tinha. Então, sabe, você fala, pô, esse cara é... Impecável. E ainda com o talento que tem, com os personagens que fez, cara... É, o Drummond era forte. Tem que ir lá e foi uma honra ele ter me recebido na casa dele. Ele, os meninos, obviamente, fizeram... É, que lugar gostoso. Cara, ele morou, ele mudou pra ali quando ele casou. Ele mudou pra ali, ele mudou pra ali em 1940 e pouco. Vivia... Não, e uma vilazinha gostosa, linda. Sim, teve um dia que eu tava lá com a mulher dele, a Glória falou, tá vendo aquela senhora ali? Uma senhorinha com uma babá do lado, uma, né? É, acompanhante, né? Ela falou, eu vi essa senhorinha aqui quando ela era adolescente. Morava aqui. Muito louco, né? E me receberam lá daquele jeito... Tão diferente do que a realidade da gente. Daquele jeito antigo que você falou, né? Do papagaio. Antigo que eu digo, assim... Cara, fui lá gravar um vídeo pro canal com ele e tal. Aí aquela coisa, tem café, tem chá, tem água, tem coca, tem guaraná, tem bolo de não sei o que, salão de queijo, tem queijo, tem não sei o que. Tá mesmo assim, gente, que coisa... Que generosidade, né? Que humildade. É, é. Que humildade. É, bonito de ver. E o Drummond tinha uma coisa que era muito engraçada, ele adorava umas pegadinhas assim, ele andava com um livro de choque. Sabe aquele que você comprava na Casa de Mágica? Sim. Livro de choque, sempre com uma mulher pelada na capa, aí você ia querer pegar pra... Ah, tomava um choque. Ele andava com... Tinha uma foto também que ele... Ô, eu aqui quando era garotinho, porra. Uma foto de um bebê, assim, no berço. Foto preto e branco, bem antiga. Ele botava o dedo na frente, quando ele tirava o dedo, era um neném com aquela... Com aquela piroca enorme. Aquela montagem bem tosca, sabe? Ah, o Drummond... Isso aí, pô, é quando era bebê. Tinha espírito. Aham. Muito brincalhão, sempre ingênuo. Sim. Coisas muito ingênuas, sabe? Aham. Esse era o Drummond, cara. Que saudade. Puta merda. Wendell. Obrigado. Obrigado, meu velho. Eu que agradeço. Muito bom esse papo, cara. Foi bom demais. Demorou, mas... Não, olha aí. Estamos aqui. Não importa. E me ligado você também por ter nos acompanhado aqui. Agora, por favor, compartilhe e comente aqui. Isso é muito importante pra gente. E você sabe bem que aqui no Nisológico a gente cria o bicho solto. Então a gente se vê na próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma